Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para falar um pouco dos bastidores da Disney, de como é trabalhar lá e de segredos para você aproveitar melhor os parques, que só quem trabalhou lá pode saber. Estamos aqui hoje com a Ana Novaes, que é uma especialista em Disney, ela trabalhou três vezes lá, trabalhou por quase dois anos e tem muito a nos compartilhar hoje. Ana, fala um pouquinho de ti, fala do teu trabalho, do teu site, do teu livro e começa dando um apanhado geral do que você fez lá pela Disney. Tá. Bem-vindos, pessoal, quem está aí, queria também dar as boas-vidas a todo mundo e obrigada pelo convite, Alisson, estou feliz de estar aqui. Eu, como o Alisson comentou, trabalhei na Disney, né, por quase dois anos, a primeira vez foi em 2005, tive diversas funções lá, né, trabalhei em hotéis, restaurantes, lojas, atuações, fui guia VIP também e estou à disposição também para responder qualquer pergunta que vocês tenham, de qualquer dia a dia lá, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a Disney. Eu tenho o site, disneyguia.com.br, o livro também que eu escrevi sobre como planejar sua viagem para a Disney, então estou à disposição aí de todo mundo para tirar dúvida, para esclarecer um pouquinho mais sobre qualquer assunto que vocês quiserem saber relacionado ao Orlando e a Disney. Legal, Ana, eu vou agradecer algumas pessoas que interagiram com a gente para evento e mandaram perguntas, se cadastraram e tal, mas rapidamente, assim, gostaria de agradecer o Irineu Granato, Isabela Damião, a Luciana, Mariana, Juliana Dantas, Renata Ribeiro, Rodrigo Oliveira, Juliana, Bruno Alcone, Patrícia, Dea Branco, Deise Braga, Ricardo Conceição, Bárbara, Michele Macedo, Francisco Santana, Jackson Natalha, Cris Jost, André Moreira, Paula Miranda Ribeiro, Vânia Rodrigues, Silvia Cidraia, Ayrton Yasumoto, Hugo Neri, Rafaelo Fontana, que já é alguém que já nos acompanhou em outros eventos, a Jamile Rocha, gostaria também de agradecer a Mariana Zampierre, Rafael Prugner e muitos outros que eu não citei, mas nomeando essas pessoas eu agradeço a todos. A gente acabou de contar com a entrada do nosso amigo Eric, do Eu Amo a Disney, que vai participar hoje aqui da mesa. Olá, Eric, tudo bem? Tudo bem, gente? Tranquilo? Prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos embora. O Eric é o cabeça por trás de um dos grupos mais legais de Disney, que tem que fazer, pessoal mais engajado, que faz as melhores perguntas. Tem muito grupo de Facebook. Está crescendo. Eu já contei rapidamente aqui que eu fui expulso de um recentemente, talvez a Ana ainda não saiba, e na verdade quando o Eric me perguntou o que você aprontou lá, cara, eu falei, cara, eu agreguei valor. Então eu agreguei valor, muito gostaram. No grupo do Eric, valor agregado é bem-vindo. Então, assim, se vocês quiserem um grupo bom aí pra participar, tem o grupo do Eric. O grupo da Mariana Pinto é sensacional também. São dois grupos que eu... os meus grupos preferidos são esses. Sem desmerecer outros grupos que são fantásticos. Mas o grupo do Eric e o grupo da Mariana Pinto são meus preferidos. Então, hoje o nosso foco aqui é na Ana Novaes. E a gente vai começar... a gente vai ter três... quatro áreas hoje de temas, assim, basicamente. Um é... o primeiro vai ser como é trabalhar na Disney, como foi pra Ana trabalhar lá. Essa é a primeira subdivisão que a gente vai falar aqui hoje. A primeira subdivisão é o que fazer, quais os procedimentos pra chegar nisso, pra trabalhar na Disney. O terceiro segmento vai ser que segredos e que dicas que a Ana tem por ter trabalhado lá, que vai ajudar as pessoas a ter uma melhor experiência nos parques. E o quarto segmento vai ser um segmento de perguntas e respostas. Então, quem quiser mandar perguntas, lá no nosso site tem um link pra mandar perguntas. O site, pra quem não viu ainda, é o viagensdicas.com barra webinário. Entra lá que vai ter um link pra enviar a pergunta. A gente vai... provavelmente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas a gente vai fazer o possível pra responder as que acontecerem com mais frequência, alguma coisa assim. A Ana já nos avisou que ela tem um compromisso depois, então ela não tem a noite toda. A gente costuma entrar nesses eventos com hora pra acabar e a gente nunca acaba na hora. Então a gente tá com a promessa de acabar em uma hora e meia, mas eu confesso que eu não sei se vai acontecer. Então, assim, a Ana vai ficar disponível uma hora e meia. Depois a gente vai agradecer a presença dela, vai dar boa noite, vai dar bom evento. E a gente, se ainda tiver alguma coisa pra finalizar, a gente finaliza depois. Então vamos começar primeiro com a tua experiência de ter trabalhado lá. E como isso te marcou? Porque eu imagino que você vai ter te marcado muito. As pessoas que visitam a Disney voltam tocadas. As pessoas que trabalham na Disney... Eu nunca ouvi falar de alguém que trabalhou na Disney e que não pensa em voltar. Todas as pessoas até hoje que eu vi que trabalharam lá, querem trabalhar novamente lá. É o teu caso? Ah, com certeza. Com certeza. Trabalhar na Disney foi a experiência mais importante na minha vida, eu considero. Porque mudou a minha vida completamente. Eu fui pra lá a primeira vez em 2005. E desde então eu não parei mais. Desde 2005 eu vou todo ano, no mínimo uma vez por ano. Eu voltei pra trabalhar lá outras vezes. De tanto que eu gostei. Então realmente foi bem marcante. Eu conheci meu marido lá também. Então tem isso também. Então basicamente ter ido, ter tomado a decisão de trabalhar na Disney mudou a minha vida completamente. Eu não sei o que eu seria hoje, o que eu estaria fazendo hoje, onde eu estaria hoje se eu não tivesse que trabalhar na Disney. Então realmente foi bem marcante. Ah, então realmente tu concordas com todo esse pessoal que trabalhou na Disney e que teve sua vida marcada, seu coração trocado e que realmente pensa em trabalhar lá novamente. Seja trabalhando diretamente pra Disney ou seja levando grupos e alguma coisa dessa forma. Sim, sim, inclusive muita gente que vai trabalhar na Disney pela primeira vez volta e fica alucinada pra voltar. Muita gente volta outras vezes, que foi meu caso, eu voltei outras duas vezes pra lá pra trabalhar. E levo grupos também, eu tenho site, porque desde que eu fui a primeira vez eu não tenho outro assunto. A gente ama falar sobre Disney, fala muito sobre Disney. Então eu tinha que fazer um site, porque, né, e a gente vê que o público também quer informação. Então foi por isso que eu criei o site, criei o livro, continuo indo de duas a três vezes por ano pra Disney, porque é uma experiência fantástica, né. São sempre experiências diferentes, você trabalhar lá, você ir levando um grupo, você ir sozinho como visitante. Então é bem legal, é bem legal. Não tem como ficar longe, não. Ah, que legal, né. E conta um pouco, sim, deixa eu primeiro dar oi aqui pro João, nosso membro honrado aqui da mesa, que participa sempre com a gente, João Gabriel Krieger. Bem-vindo, João. E aí, boa noite pra todo mundo, a Ana, o Eric, que tu vi que é dos meus, que tá comendo uma parada ali junto. A minha homenagem a todos os viagens maníacos, que eu cheguei quase no horário hoje. É verdade, parabéns. Sou todo ouvidos aqui e vou palpitar na mesa do possível. Ah, obrigado, obrigado, João. E sabendo que o Eric aí é um fisiculturista, ele deve estar comendo um negócio super saudável aí. Eu imagino, né. Ou um snack Disney também. É um biscuitinho de proteína. Olha aí, ó. Tá vendo? E Ana, eu imagino que um dos momentos mais impactantes pra quem trabalhou na Disney deve ser a chegada, os primeiros dias. Conta pra gente como é que foi a tua chegada, a ambientação, a história do dormitório, o apartamento alugado. Como é que foi por cima esse negócio aí dos teus primeiros momentos trabalhando na Disney? Assim, a chegada é muito impactante mesmo, porque você fica naquela ansiedade durante quase que o ano todo, né. O processo de ativo começa mais ou menos pouco antes do meio do ano e eu viajei só no final do ano, só em novembro. Então, você fica naquela ansiedade toda até conseguir chegar lá. Então, quando eu cheguei, primeiramente a gente chega num dos condomínios da Disney. A Disney tem quatro condomínios onde alguns dos funcionários moram, claro que não todos, porque são 70 mil funcionários. Então, mas quem tá nesses programas internacionais e programas temporários, programas da faculdade nos Estados Unidos, que vão pra ficar três, seis meses, eles ficam morando nesses condomínios, né. São condomínios que ficam dentro, pertinho ali do complexo Disney, são quatro condomínios diferentes. E quando a gente chega, a gente chega já diretamente num desses condomínios, que é onde a gente descobre onde exatamente a gente vai morar, com quem que a gente vai morar. Então, a gente não tem, quem definir isso é a Disney, né. Então, quem define o seu apartamento é a Disney. E aí são, a gente paga um valor por semana, mas é um valor subsidiado, né, um valor meio que simbólico, diria, que já é descontado diretamente do seu salário. Então, e aí tem apartamentos que podem ser pra duas pessoas até oito pessoas, né. Eu, primeira vez que eu fui, eu morei num apartamento pra seis pessoas, eram seis meninas, e eram três quartos, então eram duas pessoas por quarto. E é um apartamento, assim, com sala, né, cozinha, tipo esses apartamentos alugados, né, o pessoal aluguel, vindo, vindo, vindo pra morar. É bem daquele jeito mesmo, em condomínio, com piscina, com academia, com... Muitos coqueiros. Com as sete sozinhas ali, é, coqueiros, esquilos, com computador, internet, aí tem transporte pros parques, né. Então, o primeiro, os primeiros dias, assim, é a chegada, a orientação, e aí você recebe a sua escala de treinamento, né. Tem, aí todo mundo, qualquer funcionário da Disney, é, passa o primeiro dia de treinamento, é uma aula na Universidade da Disney, na Disney Diversity, né, que eles chamam, que é sobre, sobre toda a filosofia de Disney, da história, então é pra você entrar mesmo no clima da Disney. Então, assim, foi o meu primeiro contato, assim, depois de chegar no condomínio, foi essa aula. Então, é muito legal, porque você já chega, você já cai a ficha que você tá numa, naquela organização gigantesca, com aquela cultura, com aquela filosofia, e quase que você tem que se beliscar, assim, pra ver se é verdade. Aí você chega e recebe a sua name tag, que é o brochezinho com o seu nome, eu até posso ver se eu tenho um aqui pra, aqui perto, pra mostrar. É, e aí aquilo fica real, assim, né, porque você tá, você tá vendo ali o que tá acontecendo, então é bem emocionante ali. E aí depois que, foi só depois disso que eu fui pros parques, assim, porque aí você tem uma, como funcionária da Disney, você tem uma carteirinha, esse MyD, né, da Disney, e que você pode entrar em qualquer parque, né, você não paga nada, então, isso é livre pra entrar todo dia, qualquer dia que você quiser. Então, assim, é, a primeira chegada ali é muito emocionante, assim, eu diria que é das melhores lembranças, assim, é a chegada, o primeiro momento que você chega pra trabalhar na Disney foi a primeira vez ainda, né, claro, as outras também foram muito legais, mas eu já sabia como que era. Então, a primeira ali foi, é bem emocionante, conhecendo as colegas de apartamento também, todo mundo ali na mesma animação, na mesma expectativa, é bem legal. Hum, que legal, que legal. Imagino, deve ser meio que uma experiência daquela, da pessoa que vai pra universidade nos Estados Unidos, assim, de conhecer o roommate, etc. É, tipo isso, tipo isso, né, eu, dessa primeira vez que eu fui, eu fiquei com outras brasileiras, né, eram cinco, outras cinco brasileiras, eram de todas brasileiras, é, mas da terceira vez que eu fui, que eu fiquei num ano, é, eu morei num apartamento de dois quartos, então, eram quatro meninas, e aí eu dividi o quarto com uma sul-africana, e o outro quarto tinham duas norueguesas, então, tinha isso também, era, os condomínios tinham gente de, tudo que era lugar do mundo, né, você pode cair pra morar com um americano, com um mexicano, com um europeu, então, é, e tem essa questão também que é bem legal. Ah, que legal, que legal. E, por exemplo, como é que se dá, assim, logo depois dessa, desse primeiro contato, o direcionamento pro parque, pra atração que vai ser designada pra ti, pra esse trabalho? Pois é, quando você sai do Brasil, você já sai, assim, sabendo o que que você vai fazer, qual que é a sua, sua posição lá, se você vai trabalhar em loja, em restaurante, em atração, mas você não sabe exatamente onde, em qual parque, ou pode ser também hotel, pode ser downtown Disney, então, essa é a outra expectativa que a gente tem também, né, saber onde que você vai trabalhar. Eu, da primeira vez que eu fui, eu tinha a posição de front desk, que é a recepção, então, eu sabia que seria um dos hotéis, né, e aí, também, nesses primeiros dias da chegada, você, depois da papelada lá, dos apartamentos, que eles fazem uma palestrinha explicando como é que é, eles te dão também uma escala de trabalho, que aí tem o primeiro dia de treinamento, que é na Universidade da Disney, e depois os outros dias de treinamento, que aí já informam exatamente qual que é o seu local de trabalho. Aí, no meu caso, essa primeira vez, eu fui pro complexo All Star, complexo de hotéis, que são, tem o All Star Moves, o All Star Music, o All Star Sports, são três hotéis ali juntos, um do lado do outro, eu trabalhava nos três, muita gente conhece, o All Star, porque muitos brasileiros ficam lá, são os hotéis econômicos da Disney, então, eu fui pra lá, das outras vezes, eu, como eu tinha outras funções, eu sabia que eu iria trabalhar num parque, então, assim, a ansiedade era enorme, assim, eu tive a sorte de, da segunda vez, trabalhar no Magic Kingdom, que eu amei, né, se eu tinha a chance de ver ali o Wishes quase todo dia à noite, no encerramento do parque, então, era, era um privilégio, assim, enorme, e da terceira vez, eu fui pro Epcot, que é o parque que virou um dos meus preferidos, porque eu tive a chance de conhecer melhor, aprender melhor a história do Epcot, a história ali do, que se confunde com a história da empresa, então, eu adorei, assim, aí você fica, você fica sabendo só quando você chega lá, ali nos primeiros dias, então, é outra, é outro ponto, assim, que fica todo mundo ansioso pra saber onde é que eu vou trabalhar, onde é que eu vou trabalhar. Ah, que legal. Agora eu vou fazer duas perguntas em uma, mas eu acho que elas se encaixam bem, seria mais ou menos assim, se, trabalhando dentro dos parques e até nos hotéis, dá pra ver uma diferença clara entre os visitantes de cada país, por exemplo, características diferenciadas entre brasileiros ou europeus em geral, os próprios americanos, e a segunda pergunta que se encaixa bem nessa primeira, seria, os brasileiros são mesmo menos comportados do que os outros visitantes de outras nacionalidades? Eu sei que é uma pergunta polêmica, se quiser, eufemizar a resposta, não tem problema, a gente entende. Deixa eu incluir uma outra pergunta junto, por outro lado, é verdadeira a impressão que estrangeiros têm da força de trabalho de brasileiro, de que é mais desenrolado, que dá mais jeito nas coisas, que tem mais habilidade com jogo de cintura e recursos desse tipo? Tá, deixa eu vou responder por acaso eu esqueci a pergunta, vocês me lembram. É sobre conseguir identificar os tipos de público, assim, né? É engraçado que os brasileiros a gente consegue identificar, depois que você passou o tempo ali morando, alguns pelo jeito de andar você consegue ver que é brasileiro, não sei explicar, acho que o jeito de andar, o cabelo, mulher com cabelo, assim, o jeito que o cabelo é contado, é com luzes e tal, você já consegue ver, assim, mas muitas vezes não, muitas vezes se misturam, né? É uma questão do brasileiro ser mal comportado ou não, isso não é bem assim, né? Principalmente eu trabalho também com grupos e eu vi os dois lados, eu vi o lado de lá como funcionário que recebia os grupos de brasileiros e de argentinos que principalmente na última temporada de julho inundam os parques, os parques ficam lotados, quem já teve a chance de ir para a Disney, julgo, acho que o Eric já deve ter ido, que já foi várias vezes, né? E já leu também, você só vê grupo e guia com bandeirinha, né? Então, assim, aí eu vi aquele lado que às vezes existem discussões que os grupos de brasileiros são muito palunceiros, que ninguém respeita nada, que não sei o quê, e tal, e depois eu vi o outro lado como guia de excursão. E na verdade é o seguinte, a gente está falando de grupo de adolescentes, então, não é a nacionalidade, é o fato deles serem adolescentes, porque eu já vi também lá grupo de cheerleaders americanas que também eram igual os brasileiros, cantavam, andavam no parque batendo palma, cantando, e então, assim, primeiro a gente está falando de adolescentes que são, pelo fato, pela característica de eles estarem em uma viagem, a maioria deles, sem os pais, fazendo novas amizades, muitos deles é a primeira vez que estão fora do país, então, eles ficam, assim, num clima super animado, e a maioria deles está realizando um sonho, então, eles estão a animação, a flor da pele, eles querem aproveitar o máximo, e eles, realmente, eles estão animados, cantando, mas, por outro lado, eu nunca tive problema com grupo nenhum, assim, em mais de cinco anos, que eu levo grupos de excursão, assim, eu já levei grupos de 45, 48 adolescentes, quase 50, eu nunca tive nenhum problema, toda a questão, assim, de você explicar para o seu grupo, ou até se for, por exemplo, uma família que está indo, de entender um pouquinho algumas diferenças da cultura americana, então, por exemplo, eu explico para eles que, nos Estados Unidos, não existe guardar lugar na fila, por exemplo, ah, eu estou aqui na fila, enquanto meus cinco amigos estão ali sentados no banco, e quando chegar a minha vez, eles entram na minha frente, isso, para os americanos, é furar fila, né, então, eu explico, olha, você não pode guardar o lugar do seu amigo na fila, mas esse também é furar fila para mim, pois é, né, eu sei, mas, né, o brasileiro faz, não é algo, totalmente, é, claro, então, assim, então, eu explico, né, falo, olha, é assim que funciona, algumas regrinhas, então, quando você explica no começo e eles entendem, você não tem problema, né, a questão é que, muitas vezes, também, eles chegam lá, sem saber, sem saber como, o que pode, o que não pode, e aí, e tem gente também, às vezes, eu não sei se, porque, alguns poucos grupos, de brasileiro, argentino, tem algumas atitudes que não são tão legais, a fama fica para todos, né, então, muitas vezes, se você chega com um grupo, todo mundo já começa a olhar torto, mas não quer dizer que aquele grupo vai fazer alguma bagunça, né, não quer dizer, e, 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 grande, mas não é garantia. Existe a chance, mas é, é, eu, é adolescente, mas eu nunca tive, assim, um problema, inclusive, eu, eu já, a gente já recebeu elogios de companhias aéreas, de, de, aeromosco, pilotória, para, elogio o seu grupo, eles são muito comportados, mas não é que aquele grupo é comportado, é tudo a questão de você explicar para eles antes, né, e para eles entenderem para onde que eles estão indo, como é que funciona, e como é que eles devem agir, se comportar, para que a viagem deles também seja agradável, para que não tenha nenhum problema. E aí eles entendem e se comportam e amam a viagem. Então, assim, eu nunca tive problema com grupos, eu sei que existe grupo que, que chega cantando, que chega, tentando, chega, passa na frente, mas não só de brasileiros, outras nacionalidades também, então não é bem a questão da nacionalidade, eu acho. é mais isso de, se a pessoa está preparada ou não. Eu não sei se a gente ficou alguma pergunta do Gabriel, não sei se era isso que ele também perguntou, não me lembro. Eu perguntei sobre, sobre o perfil, assim, um bom preconceito, vamos chamar assim, eu já ouvi, já ouvi pessoas, não de trabalho na Disney, mas de outros lugares, que o brasileiro tem uma certa fama de trabalhar bem, de vontade ou preguiça, mas assim, que não tem muito tempo ruim, que às vezes supera as expectativas, que faz mais do necessário, e tal, e daí de repente, se eu puder, Alisson, tu eu acho que não deveria responder essa pergunta, mas eu posso perguntar, depois que a Ana responder, se o Eric gosta de ser atendido por brasileiros na Disney ou não. Eu até queria responder também, com certeza sim, principalmente porque, no nosso caso, nesses programas de trabalho da Disney, são jovens universitários que estão indo, então, são jovens, que normalmente, tem um nível muito bom, e estão muito felizes de estar ali, e querem aproveitar aquele período que eles têm ali de trabalho, e então, realmente, são melhores. Então, realmente, o pessoal fica muito satisfeito com todos os, em geral, os gerentes, a Ana Disney, quanto o público, eles ficam muito satisfeitos, normalmente, com o atendimento dos brasileiros, com a qualidade de trabalho dos brasileiros, porque... E aí é para dizer, talvez, que ser brasileiro pode gerar uma boa primeira impressão em relação a trabalho, ou é exagero? Olha, eu acho que depende, depende um pouco, assim, se você está falando especificamente sobre a Disney, eu acho que, talvez sim, porque o pessoal lá já conhece, já está acostumado com os funcionários brasileiros, porque todo ano tem brasileiro que vai para lá, e os brasileiros ajudam muito, porque tem crescido muito, muito a quantidade de famílias brasileiras que vão para lá, e tem muita gente que fala espanhol também, que acaba que os brasileiros conseguem ajudar. então os americanos ficam muito felizes de terem os brasileiros ali, porque a gente não só consegue atender todos os americanos com a mesma qualidade, com a qualidade até acima, como a gente também consegue atender todos os brasileiros e todo mundo que fala espanhol, então eles realmente ficam muito felizes com os brasileiros trabalhando lá, e tem aumentado o número, e sempre tentam criar outros programas para, porque tem a questão de visto, a gente vai com visto de trabalho, então a gente sempre está sempre tentando criar outras maneiras de levar os brasileiros para trabalharem lá. Bom, agora respondendo a pergunta, isso é o Eric, é. Veja só, eu nunca tive problema com atendimento de brasileiro lá não, mas o que eu percebo é que alguns deles, eles, quando vê outro brasileiro vindo no caixa ou pedindo alguma informação e tal, alguns deles crescem muito, eles se acham importantes demais e fica meio chato, fica numa situação meio chata. Eu já peguei casos de brasileiros que sabiam que eu era brasileiro e o cara falou comigo em inglês o tempo todo e eu falando, eu sou brasileiro, e ele falando em inglês comigo o tempo todo, não sei se é obrigação, se é obrigatório, eu acho que não, mas aconteceu, eu falei, pô, você não precisa falar em inglês comigo, você está vendo que eu sou brasileiro, não pode ser obrigatório, não faz o menor sentido. Não, não é obrigatório. Não faz sentido, não faz sentido, funcionários de outros lugares para receber as pessoas de outros lugares. Com certeza. Exatamente. Não é obrigatório, obrigatório, inclusive a gente usa no nosso nome ali, tem justamente as línguas que a gente fala, por isso, para realmente o objetivo é ajudar quem fala aquela língua, que ela se identifica. E além, talvez, do cara dar uma de babaca, pode ser o cara que quer ser brother, o cara que é íntimo, tipo, meu, chegou o meu conterrâneo, ele é meu irmão. Ele é só fazendo high five. Óbvio que isso é muito legal, mas tem limite, tem muito limite. Veja só, eu acho que tem muito brasileiro trabalhando na Disney, sempre que você vai, não importa a época do ano, sempre tem bastante brasileiro trabalhando lá. Fora nesse programa de universitários e tal, dentro da Disney, já em cargos de supervisão, gerência e coordenadores, coordenação, tem brasileiros com cargos muito importantes lá dentro. Então, a sua pergunta sobre a questão de mostrar trabalho e ser respeitado por isso, é verdade, o brasileiro, ele acaba fazendo lá o que não faz aqui. Ele trabalha bastante. É engraçado isso, é uma situação diferente, cara. Eles não se importam em trabalhar 12, 14 horas, viajar, deixar a família, e aqui não faria isso. Então, eu conheço uma brasileira que trabalha na Disney na parte de comunicação, que ela é sensacional, em pouco tempo ela já vai subir de cargo, porque ela está mostrando muito trabalho, ela está indo muito bem. Legal, realmente o brasileiro quando é imigrante em outros países, não só nos Estados Unidos como na Europa também, eles se esforçam mesmo, por isso que tanto imigrante dá certo. eu acho que historicamente imigrantes se esforçam, os nossos imigrantes europeus quando vieram para cá também fizeram tudo possível para dar certo, até porque o imigrante de certa forma, se bem que a gente não está falando só de imigrante, a gente está falando de visitantes temporários, mas eu acho que o visitante temporário de certa forma se comporta como imigrante, ou seja, ele é rápido em se adaptar às regras locais, ele absorve a cultura local da melhor forma possível, e quem é imigrante mais ainda. Mas é sobre o que o Eric falou antes do brasileiro que atende outro brasileiro em inglês e força a barra no inglês, não aconteceu comigo na Disney, mas aconteceu comigo no Millennium, no Malta Millennium, no GameSpot, acho que o nome é GameSpot ou alguma coisa assim, é aquela loja de videogame lá, eu fui junto com o primo da minha esposa, ele queria comprar jogos ou sei lá o que, e o atendimento já estava ruim, aí nos botaram com um cara ali do balcão que era brasileiro, visivelmente brasileiro, como a Ana falou, dá pra ver pelo cabelo, dá pra ver pelo jeito que se mexe, dá pra ver pelo jeito que fala, pelo sotaque, e o cara começou a forçar a barra comigo, eu falei, cara, daí ele primeiro fingiu que ele não era brasileiro, eu falei inglês com ele no início porque eu vi que o cara estava forçando a barra, depois disso, ele foi mal educado e eu falei, vamos falar em português, ele continuou falando em inglês, eu falei, cara, tu tens vergonha de ser brasileiro, esse é o problema, porque assim, foi ofensivo pra mim, eu sei que tem detalhes aí que eu não estou contando, mas pra resumir, porque hoje o foco é na Ana, e eu falei, tu tens vergonha de ser brasileiro? E ele continuou falando inglês, daí eu cheguei pro parceiro dele, que era indiano, eu falei assim, teu amigo tem vergonha de ser brasileiro, ele está me atendendo em inglês, ele sabe que eu sou brasileiro, falou, olha, eu acho que sim, acho que um pouquinho, tudo bem, mas isso não tem nada a ver com o que eu falo aqui, e desculpa. Então, a segunda parte, antes da segunda parte, a gente já vai partir pra umas perguntas que tem aqui, que tem totalmente a ver com a primeira etapa, então eu já vou colocar as perguntas agora. A Mariana, ela fez algumas perguntas, então a Ana escolhe se ela pode responder todas, tem que resumir um pouco. As perguntas que a Mariana fez, Mariana Zampier, foram, qual é a idade? Ela disse onde ela era. Ah, não disse, eu esqueci de perguntar também, pra falar a verdade, devia ter perguntado. Então, só relembrando quem fizer a pergunta agora, seria legal dizer de onde vem, ou de onde vem, ou de onde fala. De onde fala, é verdade. Então, a Mariana Zampier, ela pergunta assim, são quatro perguntas, qual é a idade que pode, que precisa ter, ou que pode trabalhar lá, se precisa ser fluente em inglês, qual é o período que pode ficar trabalhando lá, e daí a quarta pergunta, ela não entende bem, ela perguntou assim, quando começa? Talvez ela esteja falando dos programas de seleção, talvez seja isso, não sei bem. Quem sabe, uma última pergunta, pode ser um panorama geral da sazonalidade, tem programas que tem datas específicas, que você tem que considerar uma aplicação, um deadline, assim, ou você pode mandar com a câmera. Ana, se esquecer, alguma das perguntas, só de uma vez, assim, que é de mais de uma vez só. Não, na verdade é assim, para a primeira vez que você vai trabalhar na Disney, você tem que ir como universitário, estudante universitário, né, então você tem que ter mais de 18 anos, e estar matriculado na universidade, e estar entre o segundo e o penúltimo período do seu curso. então, essa é para a primeira vez que você vai, é um programa que acontece no inverno nos Estados Unidos, acontece, e aí os embarques começam a partir de meados de novembro, início de dezembro, e você fica até final de janeiro, início de fevereiro. E aí quem faz a seleção, todo o processo de seleção é uma empresa de intercâmbio aqui no Brasil, que é representante da Disney nessa seleção, chama STB, Student Travel Bureau, então é, para quem quiser também, já vou deixar contato deles, é stb.com.br, são eles que fazem todo o processo de seleção. E o processo de seleção começa mais ou menos por agora, assim, maio, junho, e aí você tem que falar em inglês, assim, o meu inglês, na época, não era completamente fluente, né, ele era, eu diria que era um intermediário, assim, mas você tem que passar por uma entrevista, por duas entrevistas em inglês, então, primeiro você faz uma entrevista em inglês com o pessoal da STB mesmo, e aí depois que você passa nessa segunda entrevista, o pessoal da Disney vem para o Brasil para entrevistar também, e aí tem uma segunda entrevista com o pessoal da Disney que também é inglês, e aí você é aprovado ou não, mas o que eu percebia é que o pessoal da Disney buscava muito mais atitude do que o inglês perfeito, então, assim, é claro, o seu inglês tem que ser suficiente para você se fazer entender, né, uma pessoa, se uma pessoa te perguntar alguma coisa, você tem que conseguir explicar, mesmo que você fale em consultar, mesmo que você fale que não seja 100% perfeito a sua gramática, que você tem que conseguir se fazer entender, mas, para eles, ninguém sabe exatamente quais são os critérios de seleção, eles não divulgam isso, mas o que a gente percebe é que eles contam muito mais a atitude positiva, a vontade, por que você quer ir para lá, se você vai fazer diferença na sua carreira, se você é uma pessoa amigável, simpática, que gosta de lidar com o público, isso conta mais do que o inglês em si, né, tanto que quando eu comecei a fazer o processo de filme em inglês, era meio intermediário, e aí comecei a estudar sozinha, vendo filme em inglês com legenda em inglês, filme de desenho, vendo música, para melhorar o meu inglês, para conseguir passar na segunda entrevista, e aí passei, e aí lá na Disney melhorou 200%, então, esse período de novembro a janeiro, fevereiro, é esse primeiro programa de trabalho lá, que para quem está indo pela primeira vez, por enquanto, que eu saiba, é esse que tem, a Disney está sempre tentando criar novidades, então pode ser que daqui a alguns meses, daqui a um ano, tenha outra opção para quem está indo pela primeira vez, mas por enquanto é esse, e depois, para quem quer voltar, tem outras opções, tem uma opção de trabalho no verão, que também é uma, uma oposição relativamente nova, acho que tem uns 2, 3 anos que a Disney criou esse programa de trabalho, que é justamente, o Summer Park Greeter, é isso? Isso, Summer Park Greeter, quando eu fui, na minha época, não existia, não era assim, então, quando eu fui, em 2006, eu fiquei 6 meses, mas era diferente, eu trabalhava realmente nos restaurantes, nas atrações, não era exatamente o Park Greeter com o objetivo que ele tem hoje, hoje o Park Greeter é você, você fica em posições chaves, em locais chaves, como hotéis, restaurantes, shows ali, para ajudar justamente com os grupos brasileiros e com as famílias brasileiras no verão americano, que é a altíssima temporada, e tem dado super certo, isso aí, você não precisa estar na faculdade, você já pode ser formado, mas você já tem que ter ido, já tem que ter trabalhado lá uma vez, pelo menos, então, essa é uma opção, outra opção. Deixa eu te interromper rapidamente, então, essa opção que tu mencionaste agora, ela tem a ver com outro caminho que não, o da pessoa estar fazendo faculdade, eu pergunto isso, só para confirmar, porque a nossa, nossa amiga Mônica Cabral, que nos assiste desde o início, antes eu agradecia algumas pessoas, falta algumas, e a Mônica Cabral está entre elas, então, primeiro, Mônica Cabral, obrigado por nos acompanhar novamente, eu estou até recebendo algumas mensagens, de pessoas que estão no YouTube, e diz, aguarde, eu até peço desculpa, para quem estiver passando por essa experiência, eu não sei como resolver, o pior é isso, mas ao mesmo tempo, tem pessoas que estão conseguindo assistir, então, eu não sei, atualizar, ou a janela, essas coisas às vezes ajudam, mas então, tem gente conseguindo assistir, tem gente que não está conseguindo assistir, ou às vezes trocar o browser, trocar o browser, ótima sugestão, ótima, talvez quem estiver testando algum outro, usar o Chrome, que por ser do Google, talvez vai ser mais vantajoso, ou se estiver no computador, testa no celular, se estiver no celular, testa no computador, alguma coisa assim. O celular está funcionando, viu, Alisson, estou assistindo aqui, olhando aí, o celular está funcionando normal, quem estiver no computador, não estiver conseguindo, bom, quem estiver no computador, não estiver conseguindo assistir, não deve estar ouvindo a minha mensagem, de tentar de outra forma, então, não faz nem sentido o que eu estou falando, eu interrompi a Ana, porque a Mônica Cabral, que é a nossa amiga, sempre nos assiste, disse assim, eu adoraria trabalhar na Disney, mas infelizmente, eu precisaria estar cursando uma faculdade, existe algum programa, para quem não está cursando faculdade, então, seria o Park Reader, só que ele só, para quem já esteve lá. Pois é, é, ele só para quem já esteve lá. Eu queria saber exatamente essa pergunta, tipo, já me formei, e não estou a fim de fazer outra faculdade, para poder, mas eu queria muito ir para a Disney, posso? Ou, tenho 80 anos, e quero trabalhar na Disney, posso? É, até onde eu sei, por enquanto, que os programas de trabalho estão abertos, né, se você nunca trabalhou na Disney, teria que estar na faculdade, mas, de qualquer maneira, eu sempre recomendo, entrar em contato com a STB, e, falar, né, qual que é a sua situação, porque, aí, eles podem, também, te dar informações mais atualizadas, porque vai que, daqui a três meses, a Disney lança um programa, para, para quem já é informado, e que, como já teve no passado, já teve, eu tenho um amigo, inclusive, que eu encontrei com ele, eu estava fazendo outro programa de trabalho lá, e ele foi nesse, era para ficar seis meses, e aí você já era formado no Brasil, você trabalhava na Disney, você tinha aulas, na, uma vez por semana, na universidade da, na UCF, Universidade de Central Florida, então tinha esse também, que, era para quem já era formado, então a Disney está sempre mudando, assim, então é uma, é interessante entrar em contato com a STB, porque eles podem, também, te atualizar, é hoje que eu, que eu sei, tem esse, são, para quem nunca trabalhou, é só esse que, é, o International College Program, o, ICP, mas, esse International College Program, ele, ele te dá um período de três, seis meses, ou um ano, qual é o período que ele te dá? São três meses, é nas suas férias da faculdade, aqui no Brasil, então, você, é por isso que, que, você tem que estar matriculado na, na universidade, e aí você sai, mais ou menos em novembro, aí tem várias datas de saída, né, vai depender um pouco, e, no meu caso, por exemplo, eu tive que adiantar as últimas provas, porque eu embarquei, acho que, dia 19 de novembro, e o semestre só terminava em dezembro, mas, eu conversei com os professores, expliquei a situação, todos eles me adiantaram, os últimos trabalhos, eu fiz, e consegui embarcar antes, e, aí você fica no período de férias da faculdade, então, são dois meses e meio, na verdade, né, depois, esse parque, também são três meses, né, e o Guest Relations, que foi o outro programa que eu fiz, ele tem a duração de um ano, aí ele, esse ele é mais, também, só para quem já trabalhou, ele tem o processo de seleção, é um pouco mais complicado, porque são menos vagas, tem de oito a dez vagas só por ano, né, os outros você tem quinhentas, seiscentas, setecentas vagas, por fim do ano, então, o Guest Relations é uma outra opção, que normalmente, quem vai para o International College Program, e pretende voltar, eles já pensam no Guest Relations, porque, quase como se fosse uma promoção, assim, você tem um cargo maior, de mais autonomia, você, você basicamente tem autonomia, para resolver qualquer coisa, que o cliente possa, te pedir, né. Eu sempre ouço, falar muito bem, do Guest Relations, até, eu já ouvi falar de gente, que comprou ticket errado, foi no Guest Relations, e, ah, beleza, dá o, sabe, eu acho que a pessoa, tentou ir mais de um, eu já ouvi várias histórias, sempre, de gente que, eu acho que, achava que tinha comprado o Park Hopper, e não tinha, chegou lá, ó, eu tentei comprar o Park Hopper, e o Guest Relations, dá o Hopper para a pessoa, ou dá um dia a mais, eu já ouvi falar de várias histórias, assim, o que me parece que nunca pega bem, é aquele pessoal que compra lá, na 192, naquelas lojinhas do balão, lá, de compro, vendo tickets usados, isso eu acho que nunca pega bem, e a pessoa é mandada para a cidade, não, não literalmente, a Disney não faz isso com ninguém, mas, é, eu já ouvi falar que tem que pagar de novo, sim, na verdade, sim, a Disney, o Guest Relations, ele tem realmente autonomia para resolver qualquer problema, inclusive, lida muito com ingressos, sim, porque, é, é confuso, as opções de ingressos da Disney, né, às vezes a pessoa realmente compra errado, e aí ela chega no parque, não consegue entrar, e aí ela vai, tem sempre um Guest Relations do lado de fora do parque, e um do lado de dentro, né, a gente trabalhava nos dois, então, se algum problema de ingresso, ela não consegue entrar, ela já vai ali, e aí a gente resolve, dentro do parque também, tem inúmeras coisas que a gente pode fazer, inclusive, eu fiz um post lá no, lá no meu blog, explicando exatamente tudo que o Guest Relations pode fazer para você, porque, o objetivo lá, é que o cliente saia satisfeito, então, se ele teve qualquer inconveniente, qualquer imprevisto, ele pode ir lá, por exemplo, perdeu alguma coisa, enfim, qualquer coisa que tenha acontecido, o Fast Fast não funcionou, o ingresso está errado, o Guest Relations resolve, né, e essa é a questão que você falou da 192, é porque, são ingressos que, a Disney, ela só resolve o problema de ingressos comprados em canais oficiais, né, então, ou é do site da Disney, ou são de revendedores autorizados, então, quando, 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 já aconteceu, acontecia sempre comigo, a pessoa vem, aí o ingresso não funcionava, e aí ela chegava, meu ingresso não está funcionando, eu escaneava e perguntava, via que o ingresso já tinha sido todo usado, ou não era mais válido, e eu perguntava, tá, mas onde é que você comprou esse ingresso? Ah, lá na 192, no quiosque, ela pagou, mais da, com mais da metade de desconto, né, eu falava, olha, esse ingresso não está mais válido, e aí, realmente, a pessoa tinha que comprar outro ingresso para poder entrar, porque, a gente não podia fazer nada, ela não comprou em nenhum canal, oficial, né, então, eu sempre falo também, ingresso, se você ler o ingresso por, por menos da metade do preço do valor oficial do site, pode desconfiar, porque, pode ser que tem alguma coisa errada, né, eu sempre compro ingresso de canais oficiais. Deixa eu só dar um oi aqui, minha esposa e minha filha, eu quero dar um oi aqui, a Martina e a Patrícia. Oi. Linda, que linda ela. É uma fofura, né? Nossa, está linda ela, parabéns. Obrigado, então, ela só vira dar um oizinho. Realmente, as pessoas acham que tem milagre na história de tickets, a gente está agora falando de aproveitar a Disney, mas a gente já volta de trabalhar na Disney, e praticamente não existe milagre, ou a gente compra pelo site oficial da Disney, que eu acho uma ótima experiência, eu já comprei, já recebi pela FedEx em, acho que foram 10, 12 dias, e eu acho que o frete custou, frete não, entrega, deve ter custado, ela está segurando meus óculos, deve ter custado 20 dólares, e foi super rápido, e é tão legal receber em casa os cartões, não eram Magic Bands, porque eu não fiquei em hotéis, e também já tive ótimas experiências comprando em revendedores autorizados, como o Undercover Tourist e outros. É, e você pode também, inclusive, simplesmente pegar um voucher para retirar lá, se você não quiser, por exemplo, pagar a taxa de entrega, ou o correio internacional, você imprime um voucher e retira lá, no dia que você chegar, ou na bilheteria do parque, ou em Downtown Disney, que eu sempre recomendo tirar em Downtown Disney, para evitar fio, também é uma opção, eu costumo comprar também no site oficial da Disney, mas tem várias agências de viagem, e outros revendedores, que são autorizados, claro, e que também não tem problema nenhum. Ah, sim, essa opção é interessante, eu normalmente prefiro os tickets, porque, por exemplo, retirar em Downtown Disney, apesar de ser vantajoso, comparado com retirar no parque, a diferença não é muito grande de chegar lá em Downtown Disney e comprar, pagar na hora, assim, mas... Não, a diferença, a diferença de você comprar na hora, ou comprar antes, hoje em dia, é o agendamento do Fast Pass, né? Bem lembrado. Para você agendar o Fast Pass, você tem que ter comprado seu ingresso, então, quando o pessoal me pergunta, eu falo, compra antes, por causa disso, mesmo que você só vai pegar o ingresso físico lá em Orlando, você já consegue agendar o Fast Pass com o número de reserva, com o número da compra aqui no Brasil, então... Ah, então... É por isso que eu indico... Então, confirmando para Fast Pass, o voucher já resolve? Resolve. Ah, legal. É, então pronto, bem vantajoso comprar, nem que seja voucher. Isso. Vocês estão falando da chegada aí, talvez eu vá voltar um pouquinho, mas é só para não perder... A Ana falou bastante sobre alguns programas ali e tal, obviamente que nunca é como alguém que já esteve lá para falar, mas, assim, se o pessoal quiser descobrir sozinho, assim, eu tenho uma mania de ir nos lugares, ir na parte institucional do que estiver falando, então, assim, ah, eu queria saber como é que é, sei lá, não sei, a passagem para o Emirado, para os Árabes Unidos, assim, eu provavelmente vou olhar o overall, mas eu vou entrar no site da Emirates. Então, fazendo esse parálogo que a gente está conversando aqui, quem quiser pode acessar ip.disneycareers.com, ip de internationalprograms.com, Faz depois, tá? Não preste a gente ao filme, não. Obviamente, até porque são muita informação, mas tem um resumo lá de como a Disney diferencia os programas e alguns requisitos que a Ana falou ali. E aí, vamos já dar um empurrãozinho em quem quiser ser um pouco mais ousado, pode ir para aquela aplicação tradicional de trabalho mesmo, assim, que é, tira o international, ip de international progress, tira isso e googla só disneycareers.com e aí é realmente aplicar para um trabalho administrativo, ou tal, aí saibamos todos que tem aí a questão do visto, né, tem a questão de fluência de língua, mas fazendo o gancho que vocês falaram antes sobre ser brasileiro ou não, sobre trabalhar bem ou não, sobre ser legal, babaca ou não, é, em se tratando de trabalho, a gente já falou isso aqui outro dia, quem tem competência, se estabelece, para começo de conversa, e a dica do idioma, ah, mas eu não falo bem o idioma ainda, cara, começa num trabalho um pouco mais light, mas se tiver vontade de mostrar que está fin, vai conseguir arranjar um bom posto de trabalho e aí já vai servir para treinar o inglês e ficar um pouco melhor, ou qualquer outra língua, né, então, enfim, nada impede, porque eu vi ali, tem, inclusive, part-time, seasonal, enfim, tem uma série de tipos de trabalho que dá para aplicar ali, não cliquei em nenhum deles para ver requisito, mas aí outra dica que se dá, normalmente tem lá um filtro de competências e habilidades necessárias, e aí normalmente, ah, experiência no campo de trabalho não é imprescindível, mas pode ser considerado um ativo, cara, não limitem-se a aplicar para postos de trabalho que se enquadram perfeitamente no seu perfil. Na dúvida, manda, na dúvida, aplica, tá afim, abre, se inscreve, é um saco, porque assim, quem estiver procurando em vários lugares, cada setor tem o seu estilo de recrutamento, cada, você vê, não adianta fazer um padrão para todos os lugares, tem que direcionar os objetivos para cada vaga, tem que tirar um tempinho para fazer isso, mas se tiver afim, não vou fazer porque eles estão exigindo um nível, não sei o que lá, não se limite por isso. Obviamente, não vai aplicar para uma vaga de chefe gourmet em Paris e não sabe nem enfrentar um ovo tipo eu. Mas João, eu queria aplicar para a CEO da dieta, não vai dar, será? Pois é, tu acho que sim, cara, tu e o Eric, acho que talvez... Se eu e o Eric aplicarmos conjuntamente, ele vai ganhar de certeza. Isso aí, eu estou tratando, então, eu sou um legal racista, eu aceito qualquer coisa. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana, vamos antes ver se a Ana tem uma réplica para o João? Não, eu acho interessante sim dar uma olhada nesse site do Disney Careers até para ver mesmo como ele falou, os international programs ali todos que existem, dependendo do país, são diferentes opções. Para outros tipos de emprego, como administrativo, até onde eu sei, você precisa ter o Green Card, então a Disney não contrata, ela não patrocina o seu visto de trabalho, você precisa ter a permissão de trabalho nos Estados Unidos e aí você pode aplicar para outras posições. Eu tenho vários amigos conhecidos que têm posições administrativas na Disney, são brasileiras, mas são pessoas que têm permissão de trabalho lá, ou porque casaram com o americano, ou porque tenho visto desde pequeno, então eu não sei como é que funciona, até um dia eu sei, você precisa ter a permissão de trabalho nos Estados Unidos para aplicar para cargos administrativos, assim. Ah, tá. Mas eu acho que tem essa pergunta, Eric. Ou seja, para ser membro permanente do staff, a contratação é diferente, logo precisa de um visto específico, né, e aí, aquele alfabeto inteiro dos Estados Unidos para visto separado, de cada J, 1, 2, 3, Q, 20, então. Deixa eu só comentar um negócio antes do Eric entrar, é assim, pessoal que entrou, para saber dicas de visitação aos parques, espere que logo esse tema vai ser abordado, logo logo. E também eu gostaria de dizer que eu e a Ana, a gente vai fazer um sorteio rápido no final, e a gente vai presentear o ganhador com um exemplar de cada um dos nossos livros, e para participar precisa estar cadastrado via e-mail, se você se cadastrou de alguma outra forma, seja Google+, seja Facebook, ou sei lá como, não necessariamente você vai concorrer, para concorrer você tem que entrar em viagensdicas.com barra webinário e preencher aquele formulário e clicar em enviar. Aqueles nomes vão concorrer ao presente mais tarde. Desculpa, Eric. Eu preciso parar de participar ativamente aqui, para ver se eu concorro alguma coisa, né, porque se eu aplico eu ganho, vamos dizer que é... Pode aplicar, é justo, a gente vai fazer... Não, não, eu não quero queimar o filme do teu webinário tão ético. Então, tá. Mas, o Ana, é o seguinte, da última vez que eu estive lá, eu fui almoçar no Crystal Palace e eu peguei um garçom, não é garçom, é aquele rapaz que leva a gente até a mesa, ele vai lá fora, chama o nome da pessoa... O host. O host, é. O host, é. E leva até a mesa. E era um senhor já, devia ter uns 70 anos mais ou menos, e aí ele viu que a gente era brasileiro, tal, a gente começou a conversar e ele reclamou muito para mim do cargo dele na Disney. Falou que ganha muito mal, que a Disney é uma carrasca, que eles têm que ficar sorrindo o tempo todo, que ele não conseguia parar para ir no banheiro. E aí, em um determinado momento eu virei para ele e falei assim, rapaz, tem tanta gente que daria tudo para estar no seu lugar e você está reclamando aí, não, mas só quando está aqui para saber, porque a coisa não é tão bonita assim, tal. E eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? É que é a raposa e as uvas, não é isso? Olha, eu, como o nosso, a gente como internacional, a gente não, a gente, o nosso esquema era um pouco diferente do resto dos americanos, o que eu lembro deles falarem, principalmente os mais idosos, os mais, quem trabalhava lá, contratado mesmo, eu lembro deles falarem que o plano de, os benefícios que a Disney dava eram muito bons. Então, que o salário não era o maior de todos, que tinha empresas que pagavam mais, mas que o benefício, os benefícios eram muito bons. Acho que o plano de saúde, eu imagino, e descontos e você pode entrar no parque e ter ingresso para o restante da sua família, isso que eu via lá. Agora, a questão de sorrir e falar com o público, isso, isso realmente, mas isso é parte da cultura, então, esse senhor, eu acho que ele, primeiro que ele não deveria ter falado isso com o visitante, né, isso é o que ele, a Disney chama de Disney Look, Disney Look é o, toda a maneira que você deve agir, se portar e aparentar, você não pode, por exemplo, ter cabelo pintado, assim, pintado de azul, por exemplo, você tem que estar bem apresentado, você tem que ter, enfim, tem toda uma série de quesitos, assim, que eles cobram. E a questão da simpatia, de sorrir, isso é cobrado, sim, se a pessoa não gosta desse tipo de trabalho, ela não pode estar ali trabalhando com o público, porque isso é interação com o público o tempo todo. E o que a Disney vende é a realização de sonhos, superar a expectativa, e eles querem que todo funcionário supere as expectativas do cliente, tanto que eles têm a questão dos medical moments, que são os momentos mágicos, né, que, dependendo da área, é uma coisinha diferente, mas você tem a oportunidade de realizar momentos mágicos para famílias que estão ali, para que elas realmente superem as expectativas. Então, se você não gosta desse tipo de trabalho, você não tem que estar ali, é a minha opinião, né. Então, realmente, essa questão de estar ali, de estar feliz, de estar só. Mas agora, isso de não poder ir no banheiro, pelo menos assim, eu passei por uma, por seis, sete funções diferentes e não era bem assim, né. Acontece uma rotação, cada função é diferente, mas, por exemplo, quando eu trabalhava em atrações, eu trabalhei nas atrações da Tomorrowland e várias ali, e aí tinha uma rotação, a gente ficava mais ou menos uma hora em cada posição. Então, você ficava uma hora, depois você ia para outra, depois você ia para outra, e a qualquer momento, se você precisasse ir no banheiro, você liga e fala, ó, preciso ir no banheiro, vai alguém substituir, você vai no banheiro e volta. E quando você trabalha em restaurantes, em lojas, é a mesma coisa. Você simplesmente fala, ó, não quero ir no banheiro. É uma coisa, é bem normal, assim, eu nunca tive problema com relação a isso, mas a questão da simpatia, realmente. É, se ele não gosta de ser simpático, talvez procure um emprego no lugar errado. É, o Ana, completando aqui, eu acabei de receber uma pergunta aqui no meu WhatsApp, estão me perguntando se você tem ideia desses funcionários, não do programa internacional, mas dessas pessoas que já têm uma posição mesmo. Se você tem ideia da faixa salarial, quanto eles ganham por hora? Varia bastante do cargo e da posição, não é? Eu sei que depois que você vira gerente, já não é mais por hora, já é mensal. Eu não sei exatamente, eu lembro que, eu acredito que, agora aumentou o salário, né, da época que eu fui, mas eu acho que está por volta de 8 a 9 dólares por hora, né? Ah, legal. E aí você recebe uma escala com uma quantidade de horas por semana ali, que na minha época normalmente eram sempre por volta de 40, aí a época de Natal e Ano Novo aumentavam, a gente trabalhava muito, e para nós, assim, que éramos estrangeiros, a gente estava sempre procurando hora extra também, você tem a opção de procurar hora extra e fazer hora extra. Então, quando eu trabalhei lá no verão, por exemplo, eu trabalhava em um restaurante, então eu tinha treinamento de restaurante e eu também tinha treinamento de lojas. Então eu podia pegar hora extra em qualquer loja e qualquer restaurante tipo lanchonete dos parques. Eu posso dizer que, assim, eu era tão alucinada com hora extra, porque eu estava ali tentando realmente juntar dinheiro, não para voltar para o Brasil um dia, mas para poder aproveitar e comprar tudo que eu queria. E eu trabalhava ali no Case's Corner, que é ali na Main Street, aquele restaurante que tem os cachorros quentes, ali naquela lanchonete com a copia de beisebol, linda, que ele é forte, os corn dogs, que eu adoro, e aí como aquele restaurante fica mais tarde, eu sempre entrava para trabalhar tipo assim, das cinco da tarde, seis da tarde, ficava até duas, três da manhã. Então eu conseguia pegar hora extra durante o dia. Então, assim, eu trabalhei basicamente em todas as lanchonetes do Magic Kingdom. Tem um ponto de vida que eu já trabalhei, porque eu fiquei o verão inteiro pegando hora extra ali e loja também, aquela iPod, que é aquela loja grande da entrada, meu marido trabalhou lá, ele trabalhava lá todo dia. Aquela esquerda? É, exatamente. Eu trabalhei lá, trabalhei na Tomorrowland, nas lojas, então a gente fazia muito hora extra, muito hora extra, sempre que tinha, a gente estava sempre atrás. Pela experiência de trabalhar em um lugar diferente e para juntar dinheiro também. Ali no Cases Corner, eu estou lembrando da primeira vez que eu e minha esposa fomos, Luide Mel, dá para pegar ali um corn dog, usar o Fixing's Bar, que eu não sei se tiraram, mas eu acho que em algum lugar... Ainda tem, em janeiro ainda tinha. Adoro o Fixing's Bar. Mas é pequeno ali. Ali é pequeno. Não é igual do Cosmic Race, não é igual do Pecos, que é grande. Ali é pequeno. Isso, Pecos Bill tem um gigantesco. Mas de qualquer forma, para quem não sabe, isso é um bufezinho, você pega qualquer coisinha lá, um lanchinho qualquer, e incrementa o seu lanche com esse Fixing's Bar, que é um bufe de cogumelo, o que mais que tem lá, queijo derretido. É, além do Cases, na época que eu trabalhava lá, até não tinha molho de tomate. Hoje tem molho de tomate, eu acho que eles colocaram por causa dos brasileiros, que gostam de cachorro de queijo e compor de tomate. Ah, tipo salsa? É. Tem molho de tomate, tem queijo cheddar derretido ali, que é uma delícia, eu adoro. Tem relish, que eu não sei como é em português. Tem sourcrout. o que é relish? Traduz aí pra gente, João. Tu que é o cara do... Eu sei, cara. O que é relish? Não sei. Relish é pepino cortado bem fininho com molho agridoce. Mas é pepino pickles ou pequeno cucumber? Boa pergunta. Eu acho que é mais pickles. Tem sourcrout também, que é chocolate, Eu acho que... E que é chupo, mostarda e mayamese também tem. Gente, enquanto vocês me deixam com fome, posso fazer um comentário rápido? Faz, faz, claro. Da pergunta do WhatsApp do Eric, eu googlei aqui no PayScale, que tem algumas informações sobre, enfim, médias de salário das empresas e tal, e aí eles falam aqui que a Disney, a Walt Disney Company typically pays 8% acima do mercado. Nossa. E de certa forma, similar employers, imagino que dessa indústria, também pagam 7% acima do mercado. Cara, isso contra a gente. Um monte de falação que tem por aí. Eu já ouvi várias vezes isso. Sobre o nosso... Desculpa, eu não gravei qual é a média de dólar a hora que a Ana falou, mas enfim. 8 a 9? Isso, por aí. Depende da sua posição ali, né? Não, porque tem algum lugar ali. Esse é o mínimo, não? Só para dar contexto. 8 a 9 não é o mínimo na Flórida? O mínimo eu acho que é 7 e pouco. Eu não me lembro exatamente. Quando eu fui era 6 e pouco. Então eu não quero falar. Aqui eles mapeiam, eles mapeiam inclusive os job titles, né? Então, tipo, tu vai pela arvorezinha de ar e tal. Enfim, eu vi em algum lugar ali que era intern de alguma coisa 16 dólares a hora. Mas daí eu acho que é específico como uma área de atuação eu acho que não é bom considerar. E em relação ao nosso... Isso é estagiário, né? Só para dar o contexto, o intern é um estagiário em alguma área. Isso, exatamente. E daí tudo bem, é muito variado porque pode ser já numa posição de destaque, né? Claro. Se é estagiário tão bem pago, com certeza é. Sobre o nosso tiozinho satisfeito, em algum momento aqui, quando o PaceKill faz um indicador, assim, de média, de perfil do cara que trabalha lá, job satisfaction. Daí tem extremely satisfied. Então tem as cinco carinhas sorridentes ali. Obviamente que isso é uma informação de uma pesquisa, mas enfim, é um site dedicado a isso e vamos lá, né, cara? Um cara no meu escritório falar para um cliente meu de que ele está meio chateado, eu vou ficar muito processo. Agora, na Disney, o cara vai fazer cara feia e achar que ele é o inferno na terra, me desculpa, eu acho que não dá, né? Não é nada Disney look, não. E a questão do horário flexível também, não sei se também foi um dos pontos que ele reclamou para o Eric, que trabalhava até de madrugar. Na verdade, sim, é lá, na verdade, qualquer lugar de Orlando que você tem que trabalhar, praticamente, você... Orlando não existe fim de semana. Não existe de segunda a sexta e fim de semana. Tudo abre todo dia. Então, assim, a sua folga pode ser qualquer dia da semana. Normalmente, a gente trabalhava cinco dias e tinha dois dias de folga. Então, assim, no meu caso, eu tinha a semana que minhas folgas eram segunda e terça, na outra semana era quarta e quinta. Só que, assim, depois que você vai ganhando... depois que você tem tempo de casa, você pode começar a colocar suas preferências de trabalho e de folga. Então, eu tinha colegas ali, por exemplo, eu tinha uma colega que trabalhava lá quando eu fui Guest Relations. Para vocês terem uma ideia, o Magic Kingdom, a FABF, inaugurada na Flórida, dia 1º de outubro de 71. A data de contratação dela foi dia 6 de setembro de 71. Ou seja, ela foi contratada antes do Magic Kingdom inaugurar. Então, ela, assim, ela era uma lenda ali, ela trabalhava ali. e ela trabalhava de segunda a sexta, das sete da manhã às três da tarde. Ela tinha seniority, que é como eles chamam, suficiente para escolher o horário dela. Ela tinha as folgas dela fixas, que era sábado e domingo, porque ela tinha tempo de casa suficiente. Então, assim, até quando eu trabalhava lá por um ano, eu tinha folga fixa, minha folga era quarta e quinta. e eu adorava, porque nada era cheio, tudo era mais vazio, não tinha problema. Eu adorava quarta e quinta, então, mas horário de trabalho, tinha dia que eu entrava às vinte da manhã, tinha dia que eu entrava às quatro da tarde, tinha dia que eu... Depende muito, né? Por exemplo, eu, quando eu falei, eu trabalhei no Case Corner, é um restaurante que ficava aberto até mais tarde, era muito comum eu trabalhar das seis da tarde às duas da manhã. Já tinha gente que trabalhava em outro restaurante que abria cedo, fechava cedo, Pinóquios, por exemplo, trabalhava das nove às cinco, então, varia muito. E a gente, como internacional, a gente não tem, a gente não tem como escolher. Então, quem tem mais tempo de casa vai escolhendo, né? Tanto que feriado, a gente sempre trabalhava, Natal, Ano Novo, e pra mim, tava ótimo, porque eu tava lá, minha família tava aqui, eu ia fazer o que no Natal? Eu preferia trabalhar e ganhar hora extra, né? Tanto que, no dia trinta e um de dezembro, eu tive folga, por sorte, mas no dia primeiro de janeiro eu trabalhava às sete da manhã no hotel, eu tive folga por sorte e eu fui ver que todos os meus amigos estavam trabalhando. Eu falei, não, vou ficar sozinha no dia trinta e um de dezembro. Aí, eu fui, peguei uma hora extra no Magic Kingdom pra fazer ali controle de crowd control, né? Controle de público ali, ficar ali com as luzinhas, falando, passa por aqui, não passa por ali e tal. Eu falei, gente, porque no dia trinta e um de dezembro, no dia do Natal, a gente não pode entrar no parque com a nossa carteirinha, né? De funcionário, porque o parque lota. Então, eu desbloqueio. Então, eu falei assim, gente, eu vou ver os folgos de ano novo, né? No Magic Kingdom. Eu peguei uma hora extra pra trabalhar lá, a minha roommate, a menina que morava comigo também, tinha que pegar essa hora extra. Aí, ganhei, né? Por hora extra. Não fiquei em casa sozinha no ano novo e ainda assisti os folgos. Então, assim, é muito do... de você aproveitar ali o momento, né? O que você tá fazendo, a oportunidade que você tem ali. Esse senhor, por exemplo, talvez ele seria mais interessante ele procurar um trabalho de escritório, né? Pelo dia das nove às cinco, que... né? Pois é, deixa eu aproveitar esse tema aí, porque a gente tem o pessoal assistindo, provavelmente, que tá com uma expectativa grande, né? De fazer isso, de ter essa experiência lá. Muitos vai ser uma expectativa genérica de trabalhar fora, muitos já tiveram essa experiência e acham que a Disney é um bom lugar, mas, enfim, o que eu ia perguntar pra Ana, e eu acho que o Eric pode dar outros exemplos, mas, assim, nessa linha do que o Eric contou, de ter um cara insatisfeito lá, quando você tava lá fazendo a sua primeira experiência ou não, mas, enfim, das pessoas que estavam trabalhando do seu lado, assim, tinha alguém que não tava legal e aí dá pra mapear o que é um fator crítico pra não dar certo? Porque, assim, o combinado não sai caro, né? O cara que é uma expectativa alinhada e sabe o que ele vai encontrar, ele tem chance bem menor de se frustrar. Você viu alguém que não tava legal e o que que aconteceu com o cara de ficar insatisfeito? Olha, é claro que, assim, trabalho é um trabalho, né? Por mais que você esteja na Disney, que é um lugar mágico e tudo, você tá ali trabalhando. Então, tem momentos que são menos agradáveis do que outros. Então, eu conheci esse gente que não tava satisfeito com o trabalho, né? Eu conheci, por exemplo, eu, mesmo, quando eu trabalhei em restaurante, não era o melhor trabalho do mundo. Eu trabalhava também fritando batata, eu trabalhava ali atendendo no caixa, mas, é... E tem gente que, assim, que ficava... Eu não sei se a expectativa da pessoa quando ela vai trabalhar na Disney se era outra, se ela achava que realmente eu ia ficar o dia inteiro brincando nos parques ou não, mas eu tentava tirar o melhor proveito daquilo que eu tinha ali. Claro, tinha dias que eu ficava cansada, que eu só queria ir pra casa, mas, você... Pô, você tá na Disney, é oportunidade única, né? Eu achava, a primeira vez que eu fui, eu achava, eu não sei se eu vou poder voltar a trabalhar aqui, porque na época você só podia ir uma vez. E logo depois, eu já consegui ir de novo, e depois ir de novo. Mas, assim, é normal você também em alguns momentos ficar insatisfeito, não é? Mil maravilhas o tempo todo. Mas, pô, cara, você tá na Disney, você tá fazendo amigos no mundo todo, você tem a oportunidade de conhecer os parques, enquanto você não tá trabalhando, tira, tenta tirar o maior proveito daquilo ali, por mais que não seja exatamente aquilo que você esperava. Eu, por exemplo, eu trabalhei em atrações também, em alguns momentos do final, claro, tinha posições, eu tinha 200 posições lá, dependendo do brinquedo, dependendo... tinha algumas que eu achava mais legais do que outras, tinha algumas que eram no verão, eu tinha que ficar no sol, era cansativo, tinha outras que eram no ar-condicionado, então eu ficava esperando ansiosamente a minha posição, que eu ia ficar no ar-condicionado. Mas não quer dizer que quando eu tava no sol, eu tava lidiando, eu quero voltar pra casa, não, então... Não sei se era essa exatamente a pergunta. Pois é. Aí, claro, depois eu tive o trabalho dos sonhos, que realmente, desde o momento que eu descobri que esse existia, virou o meu objetivo de vida, que eu era VIP Door Guide, então eu era... VIP Door Guide são guias da própria Disney, quando eu tava lá com o Gastro Legends, eu fiz uma seleção interna pra virar VIP Door Guide, e aí a gente acompanhava famílias pelos parques, pelos restaurantes, então eu andava nos parques, eu ia nos restaurantes com as famílias, e planejava todo dia delas pra que elas evitassem fila, então... Era realmente o trabalho dos sonhos, e muita gente fala, ah, mas eu quero ser... Claro, mas eu trabalhei em outros lugares até chegar ali, né, e eram famílias, e a gente era guia de famílias, celebridades, executivos, que contratavam esse tour, e o valor na época era 350 dólares por hora, mais ou menos, hoje varia de 400 e 500 dólares por hora, tem um mínimo de seis horas, então, assim, eu tinha famílias que ficavam quatro dias com eles, então, assim, esse era o trabalho dos sonhos, esse realmente, não tive do que reclamar, se eu pudesse... na primeira classe. É, talvez... Tem uma celebridade que daria para citar aí, que... Não posso, eu não posso citar, mas tinham várias, assim, se você... Qualquer celebridade, qualquer capa de revista que você vê de uma celebridade na Disney, essa celebridade está com guia, porque toda vez que que a celebridade está... Está provendo mídia para a Disney, quando sai, por exemplo, Luciano Huck e Eugélica na capa da Caras, na Disney, na frente da Castela, aquilo é mídia para a Disney, então a Disney cede um guia para eles, mas eles sempre estão com um guia vivo, toda vez que você vê uma celebridade, e muitas vezes que estão simplesmente de férias mesmo, sem estar fazendo mídia para a Disney, também eles pegam guia, que é verdade, mas a maioria, a maioria que eu pegava era executivas, a família, mesmo. Ah, legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A pergunta é assim, é o Sandro Padial, nosso amigo Sandro Padial, a esposa dele trabalha com cruzeiros, então a pergunta dele tem a ver com isso, ele perguntou assim, primeiro, obrigado Sandro pela pergunta, a pessoa pode ser escalada para trabalhar nos cruzeiros Disney? Provavelmente ele está perguntando, seguindo esse caminho de inscrição, etc, etc, se existe um direcionamento para cruzeiros Disney. O Disney Cruise Line, ele tem um processo de seleção, de aplicação diferente, separado da Walt Disney World, então você pode aplicar, qualquer um pode aplicar, tem um processo de seleção separado, lá dentro, eu lembro que na época que eu estava lá na Disney, cheguei, assisti uma apresentação do Disney Cruise Line para poder trabalhar, mas eu acabei não aplicando, mas eu conheço muita gente que foi, muita gente que nunca trabalhou na Disney e foi direto para o Disney Cruise Line, então é uma opção interessante sim, principalmente se ela ou o esposo já trabalha em cruzeiros, com certeza, eu acho que é só entrar no site, Disney Cruise Line.com e deve ter ali para aplicar e é bem mais fácil de você conseguir porque eles pegam gente, pessoas do mundo todo mesmo. Tem que precisar ser universitário, será? Não, eu acho que não, acho que não. Então, daí a gente tem também a pergunta do Rafael Prugner da Disney Mágica, ele tem um site chamado Disney Mágica, obrigado Rafael pelo envio da pergunta, na verdade ele faz três, uma delas eu acho que a gente já abordou que são, todos os programas para brasileiros são de três meses, a gente já abordou, então não só, mas normalmente o primeiro programa é de três meses, acho que é isso, né Ana? Isso, tem o de um ano que eu fiquei no Castor Legends, mas o primeiro de entrada é de três meses. Ah, sim. Ele diz assim também, depois que fizer o primeiro é possível se cadastrar diretamente no site da Disney para outras oportunidades, provavelmente ele está perguntando se é possível fazer a inscrição sem a STB, eu imagino que seja isso. É, sim, mas se você não tem o visto de trabalho para os Estados Unidos, você não consegue, né? Então, o caminho mais fácil é pela STB, eu acho. Ah, tá. E a terceira pergunta dele é quais os custos provavelmente aproximados, né, que um cast member brasileiro vai ter durante o período de trabalho na Disney? Moradia, alimentação e transporte? Tá, é, você, para você ir para lá, você tem o custo só de passagem aérea e de visto, né, emissão do visto, ou, né, ir para a cidade tirar o visto e tal. Você não precisa pagar nenhuma taxa para a agência, para a STB, nem nada, você precisa do, é, não precisa, você precisa da passagem aérea do seu visto de trabalho e do seguro de viagem. Isso eu sei, seu seguro, visto passagem. Lá, lá, é, você, você recebe, né, você recebe pelo que você trabalha. Então, assim, eles recomendam que você leve uns 400 dólares para ficar ali pelas primeiras duas semanas, né, para comida e tudo. e eu, assim, eu, eu levei pouco dinheiro no começo e eu me mantive com o que eu ganhava lá. Então, o que a gente pagava de aluguel semanalmente era, eu acho que na época era 90 dólares, 80 dólares por aí de aluguel, mas já era descontado do meu salário. Então, eu nem, né, nem via, exatamente, já vinha descontado. E de comida, é, comida nos Estados Unidos é muito barato, né, a gente sabe. Então, assim, o Walmart, anual Walmart, tinha uma época quando eu fui pela primeira vez eu estava bem econômica, assim, bem econômica, eu só comia congelado, assim, de um dólar. Sim. É, depois, quando eu fui, quando eu fui para ficar um ano, aí eu já, eu já gastava mais com comida, porque, né, eu também era um ano, então eu saia para comer fora todo dia, todo dia não, mas toda semana, é, eu comprava uns congelados melhorzinhos, não só de um dólar, eu comprava os de dois, três dólares, um pouquinho mais gostosos, enfim, então, assim, eu não sei se estimou os gastos, assim, exatamente mensais, mas não era muito não, você, com o que você ganhava, com o que a gente ganhava lá, eu conseguia comer, e comprar tudo que eu queria, eu comprei computador, comprei roupa, comprei tudo, né, eu morava, em uma das vezes, eu morava em frente, o Premium Vineland, então, né, já fica ali a tentação, se chega em casa, atravessa a rua, já está no Premium, então, e transporte, a gente tem que fornece transporte para os parques, né, para os quatro parques, e para o Walmart, tem, tem os ônibus, né, que tem o horário, o ônibus vai, e uma vez por semana, eu tinha o ônibus para o Flávio da Mó, quando eu fiquei lá um ano, depois de uns seis meses, eu comprei um carro, porque, ah, estava usado lá, é, porque aí eu tinha, como era para um ano, eu tinha mais liberdade, né, então, eu podia ir no shopping, sempre que eu quisesse, podia ir no Walmart, morar para o que eu quisesse, eu podia ir nos restaurantes, comer fora, eu tinha essa liberdade, o Universal, o Osso também, mas, fora isso, a gente usava mais o transporte da Disney mesmo, que estava incluído lá, no valor que você paga por aluguel. E essa alimentação, durante o período de trabalho, essa está inclusa no salário, digamos assim? Não, não, lá nos Estados Unidos, não tem vália alimentação, então, você não tem isso lá, e, então, você ou levava, ou comia lá, né, nos parques tem cafeteria, então, a gente não podia comer nas, nas lanchonetes, no parque, em cima do parque, no horário de trabalho, né, até porque, é uma curiosidade, que eu não sei se você sabe, no Magic Kingdom, por exemplo, Ah, eu ia perguntar disso. é tudo dividido em áreas, né, então, tem a Fantasyland, que é a área da fantasia, tem a Tomorrowland, que é a área do futuro, tem a Adventureland, e cada uniforme, cada roupa, é de acordo, ali, com a temática da área, então, você não pode estar com a roupa da Tomorrowland, que é a área futurista, né, na Adventureland, ou na Frontierland, aqui no Velho Oeste, então, você não pode, ali é motivo de advertência. Não pode quebrar a fantasia. Você não pode quebrar a mágica, então, você, por isso que tem a questão dos túneis, ali embaixo do Magic Kingdom, que você, tem gente que pergunta, se é mito, não, existe de verdade, a gente chega ali, no túnel, você anda pelo túnel, até o seu local de trabalho, e aí você sobe. Eu, por exemplo, trabalhava na Main Street, eu andava o túnel todo, na verdade, no começo do túnel, eu andava na frente do Slender, então, a gente, quem trabalhava ali no Pinóquios, já subia direto, chegava no túnel, já subia, estava ali na frente do Pinóquios. Eu trabalhava na Main Street, eu andava, quando eu trabalhava na Tomorrowland, também eu tinha que andar. E lá, nesse túnel, tem cafeteria, então, tem lanchonete, então, a gente pode descer e comprar, era tudo vendido, tinha Subway lá, eu fiquei seis meses comendo Subway todos os dias, para você ter uma ideia. Muito longo. É, o, ai, eu queria, mas tinha, aí tinha hambúrguer, tinha Subway, tinha, tinha outras coisas lá, não sei se, porque, então, uma curiosidade sobre Subway, só fazendo um adendo, que eu, eu só vi lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, não vi, São Paulo tem de tudo, então é capaz de ter, mas o Subway nos Estados Unidos, vem de sopa, aqui eu nunca vi, pelo menos, pelo menos aqui em Brumenau. É, aqui eu nunca vi mesmo não, mas é, na Flórida, no sul da Flórida, eu cheguei em, em Subway que tinha sopa, mas desculpa, só... Não, não, daí era isso, então, a questão da alimentação, não tem mais de feição lá, mas eu não lembro. Eu estava ouvindo sobre os bastidores, estava ouvindo sobre o submundo da Disney também. Sim, 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 os túneis secretos, que não são mais tão secretos. na verdade, uma curiosidade, os túneis, eles não, o pessoal fala que o túnel é underground, né, embaixo da terra, assim, na verdade, o túnel, ele é no mesmo nível da terra, e o Magic Kingdom que é construído no segundo andar. Então, claro, a gente tem o Magic Kingdom, você não tem essa noção, assim, mas a gente, quando a gente chega no túnel, ali tem, na verdade, quando você vai com o Magic Kingdom, se você está indo de carro, ou se você está indo com, dos condomínios da Disney, com o transporte da Disney, você chega no local, pelo norte, que é o... Hã? Os guests chegam pelo sul, e o pessoal que trabalha chega pelo norte, não é isso? Isso, isso, e aí você chega ali onde fica o estacionamento, para funcionários, e aí onde fica também o wardrobe, onde você pega os seus uniformes, né, e aí dali tem um ônibusinho que te leva até a entrada do túnel. Então, esse ônibusinho vai fazendo o transporte, leva três, quatro minutinhos, e ele vai indo e voltando. E aí chegando na entrada do túnel, você fica logo ali na cafeteria, e outros escritórios, e aí você vai para o seu local de trabalho. Ah, legal, legal essa história de ser os túneles sem térreos, e a gente que está acima deles. Isso. Para quem não sabe, o Magic Kingdom e o Walt Disney World, como um todo, foi construída num brejo, um pântano. Então, eles tiveram que drenar esse pântano todo aí, primeiro foram construídos os utilidors, e todas as áreas de serviço, e acima desse negócio todo, como a Ana bem falou, é que é o nosso térreo, que na verdade é um andar acima do térreo. É. Legal isso, até nisso tem a fantasia, e as pessoas não percebem, mas tem uma realidade toda por trás ali, né. E é engraçado a questão do túnel e tal, porque muita gente tem uma curiosidade enorme sobre o túnel e tal, e eu entendo, até tem um tour no Magic Kingdom, que se chama Kiss of the Kingdom, que ele fala sobre os bastidores, sobre a história da Disney, e eles descem no túnel, eles veem um pedacinho só do túnel, eles não têm autorização para andar ali, e eles descem um pouquinho ali, aí os clientes, os visitantes podem ver e tal, e aí logo depois volta. Mas assim, eles têm várias regras, é extremamente proibido tirar foto também, em qualquer área que seja bastidores, porque a Disney, eles têm essa nomenclatura, quando você está ali no parque, você está on stage, você está no palco, você está ali fazendo um show, e fora do palco são os bastidores, então qualquer área de bastidores, é extremamente proibido tirar foto, é no túnel também, não foge dessa regra, e o caminho pelo túnel, não é exatamente como o parque, o caminho pelo túnel é bem diferente, é feio, é feio, não tem nada atrativo, e eu lembro que no começo, quando eu fui a primeira vez, eu trabalhava no All Star, eu não trabalhava no Magic Kingdom, mas eu comia carteira, e eu podia entrar no túnel, e eu ficava completamente perdida lá, eu ficava completamente perdida, e uma vez eu fui fazer uma hora extra lá no Magic Kingdom, e eu super perdida, fui andando, meio que tem algumas placas em alguns momentos, tem um mapinha, mas eu não entendi a nada, acho que eu fui pro lado errado, eu tinha que ir pra Tomorrowland, eu fui pra Adventureland, e eu achei que eu estava no cassete, subi uma escadinha lá, abri a porta, abri a porta, estava no meio do brinquedo do Piratas do Caribe, nossa, que legal, se alguém me visse ali, então eu saí correndo, desci, e aí perguntei pra alguém, me achei, achei pra onde eu tinha que ir, mas, era curioso isso, porque o Magic Kingdom tem essa coisa, porque os outros parques não tem isso, o Epcot até tem um túnel, muita gente não sabe, mas o Epcot tem um túnel pequeno, que é só ali na área do Future Road, e é bem pequeno, e você não sabia não, que legal, e o Epcot também é tão grande, que ele tem um ônibus, que você chega ali, mais ou menos na altura do Test Track, e aí ali você pega um ônibus, ou que vai para os países, ou que vai para a área da frente ali do parque, então eu, como eu trabalhava no Guest Relations, eu trabalhava ali mais para frente do parque, e aí eu não ia andando, mesmo, que é com a roupa de Guest Relations, é uma das únicas que você pode, andar o parque inteiro com ela, porque é a mesma roupa dos VIP Tour Guide, então você pode, ou eu ia andando pelo parque, ou eu pegava o ônibus para a entrada, mas de vez em quando, poucas vezes eu mandei para esse túnel aí, do Epcot. Esse túnel, ele leva o que? De Innovations West para isto, alguma coisa assim? Não, ele até começava, a parte dele era ali embaixo do Guest Relations, que é da Ambeixos, tentando lembrar até onde que ele vai, mas eu acho que é isso mesmo, de East para West, da área perto do Test Track, mais ou menos, até a área perto do Sorrent, mais ou menos. Ah, legal, legal. Eu desci pouquíssimas vezes ali, porque até a cafeteria do Epcot não era ali, ela era fora, ela era atrás do Test Track, então eu não usava muito o túnel, não. Nossa, a gente logo vai ter uma última pergunta sobre trabalhar na Disney, a gente vai ter que falar rapidamente sobre dicas para visitantes, o que eu estou estudando. O João tem uma pergunta? Eu estava pensando assim, antes a Ana falou sobre, já te passo, Eric, daí tu pode até seguir. E, Alisson, se eu polarizar a minha vida, advogado gosta da própria voz, tem um problema com isso. Ana, você falou antes, mencionou, ah, não, porque eu tinha 200 opções, 200 opções diferentes, dependia do brinquedo e tal, e agora você está falando do on stage ou backstage, mas assim, eu estou com dificuldade para visualizar, ver se você me ajuda, quais seriam os perfis de funções que se pode desempenhar na Disney? Que tipo de trabalho posso fazer? Até para fechar aquela minha primeira pergunta, erros de expectativas, né? Não queira fazer, desempenhar, barra, exercer esse papel na Disney. Eu sinto que se faz lá. Na minha cabeça, eu estou vendo aquelas pessoas que nos acompanham nas filas, que nos atendem nos lugares, que dão instruções dos brinquedos, que fazem a venda das lojinhas, ou que exercem algum papel de restaurante, mas tem alguma outra coisa que eu não entendi? Ou daria para mapear, assim, estilos de funções diferentes? Sem esquecer do piloto de monorail, né? Rapidamente. Eu queria fazer isso, já está escolhido. Sim, é até legal, porque quando você está indo, participando do processo de seleção, eles te explicam as várias, os vários tipos de posições, de cargos que tem disponíveis, né? Então, por exemplo, tem o Front Desk, que foi o primeiro que eu fui, que é a recepção de hotel. Eu acho que eles não existem mais para a College Program, porque o treinamento era muito longo, então eles tiraram para um programa de dois meses e meio. Mas tem, por exemplo, para trabalhar em hotel, ajudar ali carregando mala, essas coisas ainda tem. Aí tem Quick Service, que é para trabalhar em lanchonetes, e aí você pode, pode ser qualquer lanchonete, ou de hotel, ou de parque, ou de Downtown Disney. Aí você pode trabalhar no caixa, você pode trabalhar no balcão, entregando as bandejas, pegando os pedidos, entregando as bandejas. Na cozinha, na maioria das vezes, não. Em restaurantes maiores, como Cosmic Race, como o Pinocchio, o Village House, o pessoal da cozinha era o outro. Mas no Cases, por exemplo, que era pouca coisa, era só batata, cachorro quente e nuggets, a gente fazia ali também, a parte da cozinha, que era bem básica. Era só alimentos nutritivos ali. Isso, então tinha essa posição. Mas quando você trabalha dentro do restaurante, é, nutritivos. Quando você trabalha dentro do restaurante, você vai trocando, né? Então, um dia eu era caixa, outro dia eu era, claro, eu comecei como ali no balcão e cozinha. Então, um dia eu estava no balcão, depois eu estava na batata frita, depois eu estava no cachorro quente, depois eu estava fritando a batata, ou então eu estava enchendo a batata, ou eu estava colocando o cachorro quente no pacotinho. Aí depois eu disse treinamento de caixa, então também podia ser caixa. Então, em restaurante, ah, e tinha também o topping bar, que era o fixings bar, que se chamou, que eu tinha que ficar ali cuidando, repondo, vendo o que estava precisando, então tem, às vezes, uma pessoa responsável por ali. Aí depois você pode ser merchandising, que é trabalhar em lojas. E aí você trabalha no caixa, você trabalha registrando, estocando os produtos, você trabalha, às vezes, simplesmente ajudando os hóspedes na loja, os visitantes na loja. Aí tem atrações. Aí a parte de atrações é bem específica, assim, daquela atração. Por exemplo, quando você trabalha em restaurante, o seu treinamento é meio que global. Você pode trabalhar em qualquer lanchonete. Loja também. O seu treinamento ali do caixa é o mesmo sistema para todas as lojas da Disney. Então você pode. atrações, não. É um treinamento específico para aquela área, ou para aquela atração. Então, eu que trabalhava, por exemplo, nas atrações da Tomorrowland, eu não podia pegar uma hora extra lá na Torre do Terror, por exemplo. Porque o funcionamento era diferente e eu não tinha treinamento para tudo. e eu não tinha treinamento específico para o brinquedo. É assim, eu não tinha treinamento específico para o brinquedo. Eu não tinha treinamento específico para o brinquedo. Você fica ele controlando se já está no horário, se o FastPass da pessoa é válido. Tem o Merge Point lá dentro, que você fica na... Não sei se vocês reparam, mas sempre tem um momento na fila que a fila do FastPass e a fila normal se encontram. E aí, sempre tem um funcionário ali. Porque, às vezes, ele tem que parar a fila do FastPass, deixar a outra entrar. E aí, ele para a outra, deixa o FastPass entrar. Então, tem essa... E aí, também acontece normalmente uma segunda etapa de verificação. Uma segunda etapa de verificação. Exatamente. Exatamente. E aí, tem algumas posições específicas da atração. Então, no Buzz, por exemplo, o Buzz Lightyear. Tinha a posição Load, que eu estava ali no Load 1, que é ajudando as pessoas a entrar. E aí, tinha a outra posição, que era realmente ali no maquinário, olhando se estava todas as luzes acesas, se estava tudo funcionando. E aí, tem o On Load, você fica na saída do brinquedo, ajudando, orientando todo mundo na saída, vendo se ninguém esqueceu nada. Então, tem custódia também, que a minha irmã, inclusive, foi cast member nessa última, nesse último ano, que é ficar nos parques, cuidando da limpeza, varrendo. De vez em quando, você é responsável por um banheiro, outras vezes, você simplesmente está na rua. O custódio também é a roupa dele, e é o universal, você pode andar o parque inteiro com aquela mesma roupa. Ah, e tem a posição de Hosts, e Hosts dos restaurantes, como o amigo do Eric, que não gostava. Mas tem também, que é orientar, receber a pessoa com a reserva, e direcionar ela até a mesa. Enfim, aí depende um pouco de onde você está trabalhando, mas é basicamente isso aí. Ah, legal, né? Então, vamos lá, restaurante, empresa, fila, loja, e serviços auxiliares, mas assim, pelo que eu percebi, a grande maioria é com interação com o público, né? Sim, sim. Embora tenha alguns, seja de reposição, de funcionamento de equipamento, mas a grandessíssima maioria é de interação com as pessoas, né? Sim, tem também ficar ali ajudando os personagens, mas a grande maioria é... Tipo, as nossas de... Sim, isso, de mini equis, exatamente. O Guest Relations, que eu falei também, que é depois que eu fui, ele tinha a posição da Window, que é do lado de fora do parque, e a posição do lado de dentro, e aí eu também fazia os tours dentro do Epcot, então eu reservava a tour, eu lidava com o ingresso, eu lidava com a chave perdida, eu lidava com qualquer problema que a pessoa tivesse, e aí depois você pode ser... Vieto e o Guide. Então, tinha dia que eu estava trabalhando ali no lobby, tinha dia que eu tinha um tour, tinha dia que eu era... Eu tinha uma família e tour, então... Para a gente poder passar para o Eric, respondendo a minha pergunta já, não queira ir para trabalhar na Disney se você não sabe lidar com gente, ou fica amarrado no palácio, em resumo é isso, né? Tem alguma outra coisa? Você tem que gostar de lidar com o público mesmo. Tem que gostar. E assim, você... E a coisa da aparência, né? Se você... Eles não permitem tatuagens aparentes, e nem pírcings aparentes. Então, se você, por exemplo, tem uma tatuagem na testa, ele já não... Não está fora. Não está fora. É, cabelo pintado também, você pode ter o cabelo pintado. Mesmo que foi uma tatuagem do pateta na testa. Eu acho que mesmo que se for a tatuagem do pateta. É. O cabelo pintado, você pode ter o cabelo pintado, mas ele tem que parecer natural. Então, você não pode ter, por exemplo, cabelo azul, cabelo roxo, você tem que ter... Se for pintado de loiro, tudo bem, mas que ele pareça... Aí é melhor tentar emprego na Universal. Ou na Universal Horror Night. É. Aí vai dar. Aí vai dar certo. Alisson, só para te avisar que dá para ficar mais uns 10 minutos, 10, 15 minutinhos. E o que te perguntar isso agora? Então, Eric, tu ia fazer uma pergunta? Não, cara, vamos para as dicas dentro dos parques, que eu acho que é mais interessante. Depois, se der tempo, eu faço a pergunta. Não tem erro, não. Olha, não vai dar. É melhor fazer já. Fazer que eu respondo rapidinho. Então vai. A minha... É mais uma pergunta para você, assim, dois pontos, assim, inesquecíveis para você. Uma situação boa e uma situação ruim que você viveu lá. Uma coisa como... Ótima pergunta. Preferencialmente de trabalho, né? De trabalho, enquanto ela estava lá, lógico. Tá. Inesquecível, assim, de pontos positivos, são... Eu tenho vários, assim, de medical moments, né, que... Aqueles momentos mágicos que você pode proporcionar. Mas tem um específico que ficou muito marcante, que eu estava no TTA, como um griter, que... Para quem não sabe, aquele trenzinho da Tomorrow Late, que é sempre vazio, nunca tem fila, então eu estava ali de griter e as pessoas passam e fui conversando com as pessoas. E tinha uma... uma menina com... de 13 anos, mais ou menos, que era autista. E ela veio com o pai e ela estava morrendo de medo de entrar no brinquedo. E aquele é um trenzinho super simples, super devagar, não é montanha-russa, nem nada, não tem altura mínima, nem nada. Só que ela estava apavorada, não sei porquê. E aí eu comecei a conversar com ela, tentar explicar que não, que não era uma montanha-russa e tal. E ela falou, não, mas eu estou com muito medo, mas eu estou com muito medo. E chorou e ela... E aí eu vi que aquilo estava deixando ela muito tensa e aí eu comecei a mudar, argumentar o assunto, né. Falei, não vou tentar conversar a menina ao ir no brinquedo, né. E aí eu comecei a perguntar do bonequinho que ela estava, ela estava com um bonequinho de pelúcia, mude. Comecei a perguntar, comecei a conversar de outra coisa com ela, ela deu um pin pra ela que eu estava usando. E aí ela esqueceu o assunto, ela acalmou e tal, e aí foi embora. E aí, acho que umas duas semanas depois, assim, a gerente me chamou e disse que me mostrou o pai dela tinha escrito uma carta de agradecimento pro diretor lá do Magic Kingdom falando de mim, que eu tinha ajudado com a filha dele e tal. E aí aquilo, essas cartas, esses reconhecimentos ficam no seu arquivo, né, na Disney. Então, e aí eu ganhei também o grande cinema, ela falou na frente da equipe toda e tal, mostrou pro todo mundo a carta, tem até hoje esse carto guardado. Então, assim, foi muito marcante, né. E, tem vários medical moments assim que você faz e que... Lidando com alguém, com um convidado. Hã? Lidando com alguém visitando o pai. Isso, isso, isso. momento negativo, eu acho que, assim, específico, específico, não. Eu acho que eram alguns momentos que eu achava bem cansativo, que era quando eu tinha que fechar o restaurante, lá o Case Corner, e aí, depois que o parque fecha, você fica mais duas horas ali pra fechar, e aí, tinha várias posições, ou era limpando a fritadeira de óleo, ou era limpando ali o Tom in Bar, ou era lavando tudo. Então, era a parte mais chatinha, assim, que era ter que fazer toda essa limpeza. Claro, não era sozinha, eram umas cinco, seis pessoas, mas era bem cansativo. E, no final, o gerente passava com o lanterrinho pra olhar, estava tudo bem em pico. quando a magia está acabando. A magia acaba um pouco, e aí, a magia fica gordurosa nessa hora. Exatamente, aquela sensação de gata borralheira, limpando, sabe, assim, dela, limpando tudo. Acho que foram essas, assim. Caramba, que legal. Sobre o TTA, rapidamente, é um brinquedo bem calminho, bem legal e tal, mas, o tio, na verdade, quem foi? Bom, foi alguém que estava comigo, alguém que nunca tinha ido, e a gente entrou no carrinho, só que o carrinho tem uma capacidade, vamos dizer assim, sei lá, cinco pessoas, não sei agora se esse é o número, e ele seria o sexto elemento, e ele na hora ficou, meu, será que eu entro nesse? Será que eu procuro outro? Será que eu entro nesse? E o carrinho, ele vai bem devagar, durante o período de loading ali, que é o acesso, que a Ana falou, e de repente, o carrinho dá uma acelerada, faz uma acelerada brutal, e a gente no dia a dia, não percebe, indo lá normalmente, mas como essa pessoa, que agora não lembro bem quem é, ela tentou entrar, de última hora no carrinho, o carrinho deu aquela acelerada, bem na hora, a pessoa quase caiu, o pessoal que estava trabalhando ali, olhou com uma cara, e eles até perraram, não, não pode, não, se o carrinho tivesse acelerado, dois segundos antes, teria acontecido um acidente, realmente, isso numa das atrações mais calmas, que existem na Disney, só que é importante lembrar, que tem que seguir as regras, ele não seguiu, ele não entrou na hora certa, ele ficou indeciso, ele foi para outro carrinho, voltou para esse, o que não poderia ter feito. O TT é complicado, para a gente trabalhar, justamente por isso, porque as pessoas ficam ali, naquela indecisão, então a gente fica tentando orientar, porque a porta fecha, e a porta fecha, e é automático aquilo ali, então, pode acontecer. Ele pulou a porta. É. Aí, e aí, o que que acontece, se, se acontecer alguma coisa assim, a gente tem que parar o brinquedo, e aí, quando a gente para, para voltar depois, a ligar, tem, existe a chance dele não ligar de volta, então, a gente, aí, a gente tem que evacuar todo o brinquedo, então, todo mundo está no brinquedo, tem que sair, para a gente religar o brinquedo, então, realmente, é, então, é, é complicadinho mesmo, essa entrada do DTA, por isso que, até, eu não sei se o funcionário, te deu um grito, que é por causa disso, é, ele tem que entrar ali, porque. É, um deles, praticamente foi agressivo, mas por causa do medo de que acontecesse um acidente, e o outro ficou até meio, ele ficou, ele ficou pasmo, assim, ele ficou com um sorriso meio de, ele ficou com um rosto meio de sorriso, meio de nervosismo, mas também, ele gesticulou um monte, não. É, porque a Disney tem alguns pilares, assim, de, 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 de trabalho, assim, e a segurança é a primeira, segurança é ficar acima do cortesia, né, você tem que, você tem que ser muito simpático, você tem que, mas a segurança é o, é o principal. Então, se o, se o funcionário, ele foi agressivo, mas se foi por um motivo de segurança, ele não vai ser repreendido pelo gerente dele. Não, foi justo isso. Porque a segurança está acima da, da cortesia, né, que eles falam, claro, mesmo que você tenha que tentar evitar a todo momento, mas se for necessário, é, isso, isso, é assim, a segurança está acima de tudo, na Disney, e acredito que na universidade. João? Ai, que endurecer, Então, agora saindo da parte aqui de trabalho, indo rapidamente, a gente tem mais cinco minutos, eu acredito, ainda pegando o gancho do Rafael Pruner, cadê a pergunta dele, mais ou menos aqui? Ah, ele pergunta, eu acho que é a pergunta que mais é feita, em relação a aproveitar a Disney, que é como evitar as filas? Provavelmente falando de FastPass Plus e não só. Tá, esse eu vejo que é a principal dúvida de todo mundo, e eu entendo, porque os parques são sempre cheios, mesmo em épocas menos cheias, os parques são cheios, e você tem que ter, às vezes, uma certa estratégia, para conseguir fazer o máximo de atuação possível, no tempo que você tem lá. Então, algumas dicas, né, que eu dou, e que são coisas que eu aprendi quando eu estava lá. A primeira, assim, que não é segredo, mas é, eu repito, e repito, e repito, que é usar o FastPass, que me dói o coração, várias vezes que eu vejo a pessoa que voltou da Disney, e falou, ah, não, eu não sei, porque eu achei que não precisava, ou eu não sabia o que que era, ou eu achei que era pago, então, assim, eu não vou me estender, assim, muito no que que é o FastPass, mas o FastPass é gratuito, qualquer um pode usar, eu tenho post sobre, explicando o FastPass, se tiverem dúvida, podem me mandar, que eu respondo, mas, primeiro, use o FastPass, agende ali as suas três atrações, você pode evitar a fila, porque é fantástico, faz toda a diferença na sua viagem. Outra, que eu falo também para todo mundo, que muita gente não, é uma dica que eu dou, que quando você ouve, você entende que é óbvio, mas ninguém pensa nisso. Quando todo mundo chega na Disney, no parque, o parque é lindo, é maravilhoso, então a primeira coisa que todo mundo faz, é parar para tirar foto, parar para tirar foto na frente do castelo, na frente da bola, e aí, o que que eu falo? Não faz isso. Eu sei que é lindo, eu sei que é difícil de resistir, é tirar foto ali quando você chega, mas quando você chegar, você tem que ir direto para o brinquedo, porque, enquanto você está indo para o brinquedo, está todo mundo ali tirando foto, depois de tarde, você volta e tira foto, você não precisa pegar fila para tirar foto, já os brinquedos todos têm fila. Então, assim, outra dica também que é muito importante, e que foi uma das coisas que eu aprendi quando eu fui guia VIP, é assim, você tem que chegar com o parque abrindo, então o parque abre às nove, procura estar lá às quinze para as nove, no Magic Kingdom tem até um showzinho de abertura, que é legal assistir, e então... Só ainda sobre o show de abertura do Magic Kingdom, para quem acha que ele acontece às nove, que é hora de abertura do parque, está enganado, se chegar dois para as nove, já não vai ver, Não, não, ele começa mais ou menos vinte minutos antes, ele começa às oito e quarenta. É importante isso. E quando... Para mim, eu ia perder todas essas coisas, provavelmente. com certeza. E quando tem Extra Medical Hours, que é quando o parque abre uma hora mais cedo, para quem está em hóspede, quem é hóspede da Disney, o show é vinte minutos antes do horário mais cedo, então, o parque abre às nove, para quem não está na Disney, às oito, para quem está em hotel da Disney, e o show de abertura é às sete e quarenta. Então, assim... Aí a gente já engata a dica de, se você não é hóspede dos hotéis Disney, não vá no parque, Não vá no parque. Isso, exatamente. Isso também é outra dica. Mas essa questão de chegar cedo, porque é o seguinte, a primeira uma hora do parque, a hora do parque está mais vazio. Então, quando você consegue chegar no parque abrindo, você consegue, e você não para para tirar foto, você vai direto nos principais, nos mais concorridos, aqueles que você não conseguiu pegar o VestPass, você já consegue pegar vários brinquedos sem fila, já é um adianto muito grande no seu dia ali, e depois, lá pelas duas, três da tarde, você vai tirar foto de tudo que você quiser, porque está todo mundo ali na fila, de uma hora, uma hora e meia. Eu até falei, eu fiz um post que muita gente comentou e tal, que é cinco erros em uma viagem à Disney, e um dos erros é esse, chegar no parque lá pelas onze e meia, meio-dia e tal. Não faça isso, porque nem que você precise deixar um dia de foto na sua viagem para você descansar, mas dois dias de parque chega cedo, porque você está pagando caro aquele ingresso, aquele dia de viagem seu, que de poucos dias você está gastando, usando aquele dia para ir no parque, então aproveita o parque. Então, chega cedo, e eu até falei nesse post, nos Estados Unidos você tem que lembrar que você está dormindo em dólares, então aproveita para chegar cedo, e para poder aproveitar bem. É, agora a Ana está, o tempo dela estourou, eu já acabei de perceber isso, eu já abarro rápido antes dela ir embora, então, aqui no viagensdicas.com.br livros, viagensdicas.com.br livros, tem o livro da Ana, aqui à esquerda, senti uma dicas Disney e Orlando, e aqui à direita tem o meu, guia de hospedagem em Orlando, que é mais específico da Ana, é super abrangente, o meu é específico para hospedagem. Tem dois botões aqui, um de compra para cada livro, quem quiser pode entrar lá e clicar nesses botões aqui, a minha sugestão é que compre os dois, porque eles se complementam muito bem, existe um dinamismo legal entre os dois temas, e agora a Ana, se quiser já faz umas considerações finais, a gente libera ela, porque a gente combinou de liberá-la às oito e meia, ela já estourou o tempo, e depois a gente continua aqui nós três, trocando uma ideia ainda, a Ana pode ficar à vontade. Eu vou só responder uma última dúvida que eu vi aqui, que alguém perguntou, por que que os meus brinquedos funcionários não ajudam as pessoas deficientes? Eu até achei estranho. A senhora perguntou. Na verdade, eles ajudam, tem vários brinquedos que são acessíveis, o Buzz Lightyear, por exemplo, tem um carrinho específico para quem está de cadeira de roda, e dependendo do tipo de necessidade especial, você pode ir no Guest Relations, explicar a necessidade, e eles vão te dar um passe que vai te ajudar. Então, por exemplo, em caso de autismo, você pode receber um cartão ali que te ajuda a evitar filas, você não precisa ficar esperando muito tempo em filas. Aí, é claro, tem muita gente que fala, eu não posso, eu tenho dificuldade de locomoção, e aí todo mundo vai, o GASFET vai te sugerir que alugue uma cadeira de rodas, ou aqueles carrinhos, e aí você pode, as filas dos brinquedos são acessíveis, a cadeira de rodas, quase todas, no Magic Kingdom, algumas que não são, você pode entrar para a fila do Fast Pass, mas nos outros parques todas são. Então, a Disney tem uma super preocupação com pessoas deficientes, com necessidades especiais, então, se for o caso, eu recomendo ir no Guest Relations, explicar a situação, porque para cada caso é um caso, eles vão avaliar e te explicar quais são as suas opções. Eu acredito que ela seja um dos lugares mais amigáveis para pessoas com deficiência, e eu estou falando dos dois lados aqui, tanto como guest, como cast member, ou seja, existem pessoas lá que a gente vê claramente que têm deficiência e que trabalham lá. Existe um Greer ali no TTA, que é um senhor que está em uma cadeira de rodas, ele fica ali cumprimentando as pessoas de manhã, não sei se ele está lá ainda, mas eu já vi ele lá. Sim. É, então, eles são super, eles têm uma preocupação muito grande com isso, então, pode conversar lá, que eles ajudam sim. Eu realmente, infelizmente, vou ter que ir, eu queria continuar mais, porque está super legal. A gente entende. Eu peço desculpa se ficaram dúvidas aí que não deu para responder, se alguém quiser, pode me perguntar ali no Facebook, ou por e-mail, é contato arroba disneyguia.com.br, pode me mandar um e-mail que eu respondo. E quem quiser se inspirar, pode ir lá no link quem escreve, tem ali como isso começou, o surgimento disso tudo, assim, vale a pena. tem o meu site, é o disneyguia.com.br, que aí eu tenho várias dicas sobre Disney, sobre Fastpass, sobre tudo que a gente está falando aqui, de dicas para aproveitar os parques. Então, quem quiser saber mais, quem quiser entrar em contato comigo, é só me mandar um e-mail, deixar um comentário no Facebook, no Facebook é da Novaes, ou tem a página do disneyguia no Facebook também, só deixar um comentário ali. E o livro, a gente está sorteando aí, então, quem quiser também, o meu livro aborda, o do Alisson, é sobre hospedagem, especificamente, o meu aborda toda a fase de planejamento, e inclusive estratégia de roteiro para você evitar filas nos parques. Então, quem quiser dar uma olhada também, ou saber mais, pode me perguntar, fique à vontade. Alisson, muito obrigada pelo convite, obrigado Eric e João pelos comentários, pelas dúvidas, pela participação também. Ana, brigadão, foi muito legal a tua participação, eu acho que a gente estourou o tempo, isso significa que a gente pode até fazer uma segunda edição mais adiante, sei lá, daqui a dois meses, alguma coisa assim, para a gente tirar o restante das dúvidas. A gente tem esse hábio, eu não sei o que acontece. É, a gente estoura o tempo, a nossa participação é uma tradição. É, a gente tem que saber que vai chegar atrasado no compromisso. Isso não é conveniente para os convidados, a gente sabe disso, mas a gente pedir desculpas, mas muito, muito obrigado pela tua presença, a gente depois manda um e-mail para o pessoal com o resultado do sorteio, também com os links para o teu material, para o teu site, para o teu Facebook, etc. Muito obrigado mesmo. Valeu, muito obrigado. Tchau, obrigada, Eric, obrigada, Jo, obrigada, tchau, tchau. Tchau, até mais. Muito bom, muito bom. A gente queria ver com o Eric, não perde a mão aí, o Eric estava se coçando ali para falar sobre as filas e tal, acho que ele é. O Eric mandou uma mensagem aqui e falou assim, ó, o Eric quer falar sobre as filas, ele percebeu pela linguagem corporal aí do Eric. Não, cara, ela falou muito bem da questão das filas, chegar mais cedo no parque, para tirar a espera das filas, mas tem aquela coisa assim também, você tem alguns dias específicos que o parque vai estar sempre mais cheio, então o dia que tem Extra Medical Hours, o parque vai estar cheio, principalmente se for para fechar, porque para abrir o Extra Medical Hours é uma hora, ele abre uma hora antes, e para fechar, geralmente ele fecha duas horas depois, então o pessoal acaba aproveitando muito mais, então nesses dias o parque realmente é mais lotado. De domingo também o Magic Kingdom costuma ser bem cheio, e em feriados, que é forte de feriados, para não correr o risco de ficar parado em fila. sem contar que às vezes é impossível entrar, eles chegam a bloquear a entrada, ou seja, eles colocam até placa ali na World Drive para quem entra o primeiro gate, quer dizer assim, Magic Kingdom está lotado, procure outro parque. É, aí só entra, aí tem algumas regras, se você tiver um ingresso comum, esse que a gente compra pelo site, um ingresso de 4 dias, 5 dias, você não vai entrar. Se você tiver um passe anual, já existe uma possibilidade maior de entrar. Se você for hóspede de Hotel Disney, a chance de entrar também é bem maior. Mas como se chance, por que possibilidade, por que não é uma certeza? Tem uma cota? Eles têm uma cota, eles têm uma cota, então eles fecham o parque para quem tem o ingresso normal, depois fica o número de pessoas que podem entrar que são hóspedes Disney, depois o número que tem passe anual, o número que são... Qual é o melhor? Qual é o último? Qual é o último? Qual é o VIP? Cara, eu acho que é hóspede Disney com passe anual. Pronto, aí é a dica. Esse entra a qualquer hora. Esse entra a qualquer hora. É, esse é o que todo mundo que é fã de Disney gostaria de ter, eu acredito. Ah, eu estou aqui com o túnel Twilight Zone aqui. Olha só, eu vou fazer rapidinho o sorteio para depois a gente se encaminhar para a finalização mesmo. Então a gente tem, só vai concorrer quem se inscreveu por e-mail. Estão confirmados no Facebook, confirmados no Google Plus e eu não tenho como monitorar e incluir agora. Então a gente tem... Ô, Alisson, só uma coisa. Pode falar, Eric. Você vai sortear quantos exemplares? Um? Um de cada? Eu vou sortear uma pessoa que vai ganhar uns dois livros. Tá, então a gente não combinou nada, mas está aqui, ó. Vai levar uma camiseta. que legal, que legal. Ah não, faz dois sorteios aí, pô, faz dois. Com brocha e tudo? Com bóton e tudo, hein? Cara, que legal. Então eu vou fazer assim, ó, o que a gente pode prometer aqui? O João está sugerindo a gente dar dois, né? Pode ser. que não se propôs a isso, então... Ah, é? Não, então tá. Não, não, não. Não disse que dá dois, faz dois sorteios, um para o livro e um para a camisa. Não, não, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer dois sorteios. O primeiro sorteado vai ganhar tudo, porque essa é a proposta, né? O segundo sorteado vai ganhar o guia de hospedagem em Orlando e a camiseta se o Eric concordar. A gente não pode prometer nada pela Ana? Não, pode fazer. Pronto. Então tá. Lá vou eu fazer o sorteio do primeiro Felizardo, que é aquele que vai ganhar tudo. Tudo, vamos lá. O João quer dar alguma coisa também, não? Cuidado com a pergunta. Então tá, a gente tem os inscritos de número 2, começando pela Jamile Rocha, até a Marina, que é a número 39. Então a gente vem aqui nesse site, random.org, randomiza números e vamos gerar o primeiro vencedor. O primeiro vencedor é o número 18, vamos ver quem é. Ah, não, sou eu. Ô, Alisson. Eu que não concorri, né, cara? Eu não concorri pra deixar uma moral, e o cara, não, é sinceramente. Eu me inscrevi pra teste. Não tem nada de site, é isso? Eu me inscrevi pra teste, vou fazer de novo. Olha, 39, número 39, que engraçado, é a última, a última pessoa que se inscreveu, é a Marina? Marina. Deixa eu botar negrito aqui e vou falar que ela ganhou os três itens. Então agora a gente vai sortear mais uma pessoa que vai ganhar dois itens. Opa, não é aqui no Twilight Zone. É random.org, generate 31. Então, o segundo felizardo é de número 31, que é a pessoa, que é o Rodrigo Oliveira. O Rodrigo ganhou o guia de hospedagem em Orlando e camiseta e eu vou escrever broche, porque eu confundo a palavra button, bottom, então eu vou escrever broche. Então, o Rodrigo vai ter um contato pra me dar o endereço dele, hein? Isso, isso. Rodrigo e Marina entram em contato com a gente que a gente vai mandar os brindes pra vocês. Legal. Então, finalizando a parte de brindes, a gente volta aqui pra... Tem mais duas perguntas? Vocês dois têm tempo pra fazer mais duas perguntas? Eu tô com nove minutos disponíveis. Nove minutos é muito bom. Nove minutos é muito bom. Dá pra responder as duas. Tem um amigo paraplégico que usa aparelho nas pernas e quando vamos em brinquedos, nós que temos que ajudá-lo. Ah, é a Silvia Sugaya dando feedback da pergunta dela. Certa vez, estávamos com muita dificuldade para tirá-la e mesmo assim ninguém veio ajudar. Será que nós temos... faltou aquela passagem prévia no Gas Relations, não é isso? Não, isso aí eu posso até... Eu posso até falar um pouquinho que é o seguinte. A própria Ana falou que a preocupação da Disney é muito grande em termos de segurança. Claro. E uma coisa que eles têm uma preocupação muito grande é, de repente, ajudar a pessoa e causar algum problema. Então, por exemplo, no caso da pessoa que é o amigo da Silvia, que é paraplégico, que ele tem aparelho, ele vai precisar de um apoio diferenciado. Não é só alguém que dê o braço e ajude ele a dar três, quatro passos. Então, muitas vezes, os cast members, eles acabam não ajudando por conta disso mesmo. Eles têm medo de, de repente, pegar e causar algum problema maior. E essa questão lá em Orlando sobre paraplégicos e acidentes é muito séria. A indústria lá de processos e coisas assim é muito grande. Então, eles preferem não fazer nada. Lógico que eles nunca vão deixar a pessoa na mão ou destratar. Olha o complemento dela, Eric. É exatamente isso. É isso aí. Continuando. Será que eles têm medo de sofrerem algum problema caso aconteça algum processo, caso aconteça com o usuário? Cara, eu aposto que seja. Aposto que seja isso. Olha, só para dar um... Ele tem um de liability lá, que é... Exatamente. Só para dar um exemplo para vocês, o Alisson, que está com filhinha pequena, se você for para lá e alugar um carro com uma cadeirinha, aí você vai lá no box onde está o rapaz lá da locadora de carro e pede para ele ajudar a colocar a cadeirinha. Ele não vai ajudar. Ele vai te dar o manual de instruções e ele vai pedir para você colocar. Da outra vez, eu perguntei para o cara por que ele não podia me ajudar, porque era uma cadeirinha muito complicada e ele me respondeu justamente isso, que se ele colocasse a cadeirinha errado e acontecesse algum acidente, a culpa era dele. Então, ele preferia não me ajudar. Isso pode soar muito ridículo para quem está ouvindo aí e nunca parou para pensar nisso, mas, cara, é exatamente assim. e o Brasil é tudo muito relativo, no Brasil se presume tudo, no Brasil o consumidor e o trabalhador sempre tem razão, enfim, mas os Estados Unidos eles levam muito a sério essa questão do nexo de causalidade. Então, assim, cara, eu não vou nem encostar em ti, porque se eu encostar e der uma zebra, eu vou ter que te indenizar aqui na hora, assim. historinha da tortinha de maçã quente do McDonald's que pegou a cara de alguém e o cara indenizou no dia mesmo e aí, sei lá, na semana seguinte está escrito lá em inglês, espanhol, francês, chinês, russo, alienígena, olha, o recheio é quente. É verdade. E esse negócio de acertar na hora, o cara já assinou um, como é que é, um termo que a pessoa se compromete a não mais processar. É, ele dá uma equitação na hora, assim, exatamente. Você está quitado de qual é a responsabilidade futura, blá 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 blá. Então faz bastante sentido a tua visão aí, eu acho só que, tudo bem, vamos ser propositivos, de repente vale alinhar isso lá na central antes de ir para os produtos, para ver o que dicas que eles podem dar nesse aspecto, né? Eu acho que esse é um caminho, passar no Guest Relations, oficializar essa condição e ver o que eles podem fazer, inclusive a história de ter aquele crachá que eles dão para pessoas com necessidades especiais e elas nem ficam no cima. Porque a função ali é justamente maximizar a experiência, então certamente eles vão dar um caminho ainda que sejam alternativos, mas para o cara aproveitar o máximo ainda que ele tenha alguma limitação, né? Eu acho que é esse que pode dar mesmo. Eu vou dar mais um depoimento. O meu sobrinho, ele tem síndrome de Down. No começo do ano, o meu sobrinho, o meu sobrinho para lá e a Minima levou ele até o Guest Relations, explicou que ele teria que entrar com o carrinho dele, o carrinho de bebê, em todas as atrações, ele não poderia deixar o carrinho fora, naquele estacionamento gigantesco, e aí eles deram um selo vermelho, onde ela colou no carrinho, em todas as filas ela levava e era permitido a entrada sem problema nenhum. E possivelmente, se ela tivesse ido direto, o cara que está lá na fila talvez ia responder e a gente não ia deixar. Ele não ia deixar. Entendeu? Então, é sempre bom passar no Guest Relations antes, se você tiver algum problema, no caso do amigo da Silvia, é bom ir lá e verificar quais são as opções, o que... E eles já avisam, olha, em tal atração vai ser difícil porque a esteira é contínua, ele vai ter que andar e a gente não pode parar o brinquedo, e tal. Então, eles já vão avisar e já vai deixar ela sabendo de tudo a partir do dia o que ela pode, o que vai ser complicado, onde pode ir, onde não pode. É, isso é importante o que o Eric falou porque realmente no início das atrações, muitas atrações aceitam carrinhos para portadores de necessidades especiais e algumas atrações já dizem ali você precisa ser transferido e deixar o seu carrinho original para trás. Provavelmente, quem passa no Guest Relations já recebe uma lista completa, então a pessoa nem entra na fila, evita até o transporte, o estresse depois de descobrir na hora que não é possível. E uma outra coisa que eles têm, só para terminar, é um Fast Pass especial que funciona da seguinte maneira, você pode escolher três atrações, aí você vai até a atração, você vai até o Cast Member que está logo na entrada da fila, dá o papel para ele especial e ele vai olhar quanto tempo de fila tem, então ele vai olhar lá, tem 45 minutos de fila, aí ele escreve nesse papel seu um horário para você voltar lá, que é provavelmente 45 minutos depois, mais tarde, e aí você volta e aí você consegue entrar pela fila do Fast Pass normal, só que você tem que aguardar o tempo da fila normal da atração, deu para entender mais ou menos? Mas deixa eu tirar uma dúvida, isso é para quem é portador de necessidades especiais? Exato, só para quem tem necessidade. Então você pega o Fast Pass, é um papel, você vai até o Cast Member, ele vai escrever, olha, volta daqui 45 minutos, aí você volta lá 45 minutos depois e entra na fila do Fast Pass direto. Ah, entendi, então é como se você tivesse reservado o seu lugar na fila para evitar que a pessoa tenha que passar pela fila porque essa fila ela gera dificuldades para a pessoa. Isso, porque tem algumas pessoas que não conseguem ficar parado na fila, tem que ficar no colo, então é mais difícil. Não, e até legal falar, no último webinário a gente comentou ali com o Eric e com o João até a história de catraca e não catraca, a diferença entre Disney e concorrentes, uma diferença que eu vejo bastante entre Disney e concorrentes, vamos colocar principalmente o Universal, mas também o Sea World, o Sea World, etc. a maioria das filas ela é composta por ou áreas planas ou rampas com ângulos bem leves, ângulos leves, tanto de descida quanto de subida. Na Universal, gente, na Universal tem muita escada, muitas atrações da Universal tem escada, inclusive as novas, a Universal ela tem melhorado muito na questão da tematização, que é uma coisa que a gente sempre fala que na Disney é melhor, mas na história das escadas não, inclusive eles até tem elevadores agora para evitar isso de tantas escadas que eles têm. Algumas atrações novas, eles em vez de colocar rampas colocaram elevadores, como o próprio trem ali do Harry Potter, etc. A gente tem a Mônica Cabral comentando aqui temos que ter mais webinários sobre a Disney, pois o assunto nunca acaba. É verdade. É verdade. A gente vai programar... A gente já tem um programado, já pode contar, será, Eric? Pode. Ah, então a gente vai fazer um, eu acho que vai ser semana que vem, a gente vai fechar a data e a gente vai anunciar isso para quem tiver cadastrado, que é um webinário específico sobre Disney com crianças. Isso. Vai ter um painel aí de mães que tem essa experiência e a gente vai debater esse tema fundo. Esse é um deles, tem outros também que para breve, mas esse já é, já é um, já é coisa, vamos dizer assim, da equipe Pontódio aí que está colaborando bastante com a gente. Ah, tá tudo pronto aí. Tá tudo pronto. Ah, que legal. Então esse deve ser semana que vem, mas eu não vou garantir nada agora, a gente vai definir isso mais tarde. Legal. Então, eu acho que a gente não tem tempo para mais perguntas, obrigado a todo mundo que mandou perguntas, deixa eu só fazer uns agradecimentos rápidos aqui, bem rápidos, que eu fiz alguns no começo e vou fazer mais alguns agora. A Márcia Baccarini, João Paulo, Lichtenfels, Walter Beck, Fernando Moro, Irineu Granato, Dona Florlin, Roger Varros, a Carolina Darugna, que já dá para ver que é nepotismo, minha prima. a gente tem também aqui, deixa eu ver, uma outra lista, Fernando Lima, Marta Costa, Fabiane Neves, o pessoal do Férias de Mochila, obviamente, o Disney Guide. Olha o comentário da Mônica Cabral. Qual é? Qual é? Deixa eu ver. A Mônica está dizendo que a gente vai acabar com o casamento dela. Ah, é porque ela... Então vai ter que iluir um pouco mais os webinários para o marido dela não brigar muito com a gente. A Mônica Cabral, inclusive... Tem um podcast aqui do Sul que tem repercussão desse aspecto, que ou o marido não suporta mais os caras, ou a mulher não suporta mais, enfim. A Mônica Cabral, é legal que ela também é fã lá do... Me esqueci agora qual é o... Qual é o resort aí que o Eric adora? Desculpa, me deu um branco. É o Grand Floridian. A Mônica Cabral é fã de lá e ela botou um vídeo no site dela. Mônica, manda o nome do teu site que agora me deu um branco de novo, um branco duplo aqui, que é o que eu cito ali no ar, em que ela mostra a experiência de chegar, ela filmou o quarto, a área do banheiro, a área da cozinha, a área da sacada, bem legal. Se vocês quiserem, ela vai botar o endereço aí, eu espero, que ela esteja me ouvindo e coloque, e daí vocês visitam. Gente, eu acho que a gente já estourou o tempo demais, se vocês quiserem ir para comentários finais, últimas considerações. Eu vou agradecer, até, gente, para a gente permitir que as pessoas façam as pazes com seus consortes aí, que não aguentam. o quarto do aniversário. Eu adoro um vocabulário rebuscado, já não. Ai, ai, então, cara, obrigado aí pelo convite de novo, como eu já disse, eu estou sempre à disposição, né, tipo, tudo bem, a Ana dá um livro de graça, o Alisson dá outro, o Eric dá pins e camisetas, eu dou só palpite, mas, enfim, esse é o meu papel aqui, enfim, contem com os meus palpites furados ou não, sempre que vocês quiserem. o Alisson, muito obrigado por terem convidado de novo, foi muito legal, a Ana, menina sensacional, é, verdade. A Mônica colocou aqui aminhadisney.com.br, quando estou falando por ela aqui. Eu pesquisei rapidamente, só para conferir se tem BR, exatamente, www.aminhadisney.com.br, muito legal, muito bonito o site, muito interessante. Bom, vou fazer o meu jabá também, segue aí, euamadisney.com.br, todas as redes sociais aí, agora estamos até no tal do Snapchat, estou apanhando para usar isso aí, mas tem que estar lá, né? Eu estou fora, hein? Você vai entrar, cara, você vai ter que entrar. Eu estou evitando, estou evitando a massa, não estou querendo não. É mais um lugar para criar conteúdo, conteúdo lá é meio exclusivo, eu sei lá, vamos ver o que vai acontecer. É, mas me pediram, eu falei, tá bom, vamos montar, não posto muito, mas estamos lá, todas as redes sociais, eu amo a Disney, canal no YouTube, valeu, muito obrigado pela oportunidade. Érico, obrigado aí por ter participado com a gente de novo, ainda queria fazer um comentário sobre as tuas redes sociais. Cara, tu és o rei das redes sociais, eu sou péssimo de redes sociais. Nosso site tem um bom número de visitas, mas nas redes sociais a gente é um zero à esquerda. Eu fico chocado ali com os teus resultados de likes, no Instagram, por exemplo, e só vem crescendo, eu vi ao longo da semana. Ah, tá crescendo, cara, graças a Deus você tá crescendo. É, se eu não me engano, chegasse a 600 likes ali há uma semana atrás e agora tá passando de mil likes já. Já, passa ali em algumas fotos. O poder do webinário. O poder do webinário. E o Eric também. Vou te falar que o webinário daquela última webinário que a gente fez, logo depois que terminou, eu adicionei mais de 60 pessoas no grupo do Facebook, por incrível que pareça. Cara, é sinal que a gente tá falando alguma coisa que preste aqui. É verdade. E eu ia dizer, elogiando a Ana que não tá mais, mas ela pode ver a nossa rasgação de cedo depois, como ela e o Eric, essa questão de demorar e ficar estourando o prazo e acabar com os casamentos aqui, é por causa dos convidados, cara. Os convidados têm realmente contribuído com dicas pontuais, não é muito blá, 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 não. As respostas são fundamentadas. Acho que essa é a grande questão. E eu, como tô aqui como viajante e fico assistindo vocês pra aprender um pouco, eu vejo que a razão do sucesso tá aí. Parabéns, o Alisson, e quando precisar de mim, tô dentro. O João é modesto, mas ele é um dos preferidos aí do pessoal. O pessoal aqui diz, pô, adoro vocês, mas em particular, adoro o João. E daí, ainda não é. É pra acabar com mil um casamento também, é isso? Pois é. assistam o vídeo do Eric aí, as cinco coisas imperdíveis pra fazer na Disney, eu acho, no YouTube. Tá sensacional. Muito legal aquele vídeo. Muito legal. Então, gente, muito obrigado. Vou fazer um jabá rápido, então, olhem nossos livros aí, olhem o livro da Ana, olhem o meu livro, dê uma olhada. Então, é viagensdicas.com barra livros. Olhem o Eu Amo a Disney, olhem o Disney Guia, olhem o A Minha Disney. Então, aqui, todo mundo é bem-vindo, a gente faz um jabá de todo mundo. E o João, em breve, vai ter jabá também, aí a gente conta. Obrigado por tudo, obrigado por nos assistirem, a gente sabe como é valioso o tempo das pessoas, a gente sabe que a gente estoura tempo, a gente pede desculpas. Obrigado, e até a próxima, que deve ser semana que vem, a gente vai anunciar pra vocês por e-mail em breve. Obrigadão, tudo de bom, um abraço, gente. Vou desligar agora. Tchau. 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 Tchau.